ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico no terminal, a presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão e a debater a situação precária de tráfego e a necessidade urgente de asfaltamento da LMG 631 no trecho compreendido entre São João da Ponte e Capitão Enéas, com aproximadamente 60 quilômetros denominado Estrada da Produção. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Dois ofícios da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, prestando informações relativas aos requerimentos de número 11.165.11.182, de 2022. Ofício da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.303, de 2022. Ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.303, de 2022. Ofício do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, prestando informações relativas ao requerimento de número 11.303, de 2022. Ofício da CEPLAG e da SES, que tecem considerações sobre problemas de saúde mental materna, conforme informações relativas ao requerimento de número 21.28.2023. Enfim. E aí 1.303, de 2022. A presidência convida para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Primeiro, quero já registrar a presença e já estar aqui na mesa, que seria convidado para participar, juntamente com a gente aqui à mesa, nosso colega, ex-deputado, foi membro dessa comissão, deputado Virgílio Guimarães. Obrigado. Também quero convidar para fazer parte dessa mesa o senhor Danilo Wagner Veloso, prefeito municipal de São João da Ponte, aqui representando os demais prefeitos e também os municípios da área mineira da Sudeia, Amandes. Quero convidar também, para tomar assento a essa mesa, o senhor Otávio Batista Rocha Machado, procurador-geral do município de Montes Claros. convidar o senhor Rodrigo Santos Colares, assessor de gestão estratégica do Departamento de Edificações e Estradas de Rodais do Estado de Minas Gerais, DER, aqui representando o senhor Rodrigo Rodrigues Tavares. Registrar e agradecer aqui a presença dos colegas deputados, nosso vice-presidente da comissão, o deputado Ricardo Campos, também nosso colega deputado, que hoje nos dá a honra de participar aqui com a gente dessa audiência, o deputado Mauro Tramonte. Quero convidar, para tomar assento aqui à mesa, o senhor Diogo Saraiva Moreira, assessor do superintendente da Codevasse. Antes de passar a palavra para o nosso vice-presidente da comissão, o colega deputado Ricardo Campos, autor desse requerimento, e eu quero, bem breve aqui, dizer da importância, Ricardo, dessa audiência aqui. Vem no momento oportuno, momento em que nós precisamos debater, sim, as condições das estradas no interior de Minas Gerais. Muitas abandonadas, estradas péssimas, principalmente quando vamos ali para o lado do norte de Minas, dos Jequitiões e Mucuri, onde a gente tem andado muito e visto o abandono. Nós temos um pedaço da estrada, na 367, ali entre Leme do Prado, Zé Gonçalo de Minas, chegando em Virgem da Lapa, e já estamos comemorando agora três anos, onde houve ali um desmoronamento, um desbarrancamento, que está lá até hoje, com desvio, e o governo ainda não conseguiu recuperar esse trecho e causado um grande prejuízo a todos. E, assim, são várias as estradas onde a gente tem andado e visto a falta de conservação, o abandono que se encontra. Sem contar, é claro, com essas estradas que nem pavimentação, nem asfalto ainda receberam. E, agora, quando a gente vê o governo encaminhando um projeto, como esse do Regime de Recuperação Fiscal, da forma que ele está tramitando aqui na Casa, passa para nós, então, uma apreensão muito grande, porque, quando você lê o projeto e começa a entender o projeto, você vai ver que nós podemos ficar, se for aprovado da forma que está, nove anos sem investimento. Então, essas estradas, como a LMG 631, a MG 214, a MG 211, só ali na nossa região, são estradas que já foram, por várias vezes, prometidas asfalto, por vários governos que passaram, sempre prometendo a pavimentação, e nunca acontece. E, agora, com esse projeto do Regime de Recuperação Fiscal, da forma que está, que foi encaminhado aqui, pelo governo do Estado, ele deixa bem claro, nós, Minas Gerais, ficará sem investimento, aí, por, no mínimo, nove anos. É um sacrifício muito grande quando a gente vê que não vai resolver o problema da dívida. Uma dívida que está em 160 bilhões, que depois vai chegar a 220, e só vai penalizar, mais uma vez, o povo mineiro, principalmente as regiões que precisam e dependem muito da presença do Estado, regiões como as nossas, Norte de Minas, Jactião e Mucuri, que ainda faltam muito na estrutura, ainda deixam muito a desejar na questão de investimento em infraestrutura por parte do governo. Eu, que, às vezes, tenho andado aí pela Zona da Mata, Sul de Minas, lá na região, nosso colega Mauro Tramonte, claro que lá também ainda faltam coisas, mas estão bem à frente das nossas regiões, principalmente na área de infraestrutura de estrada, na área de saúde e de comunicação, que ainda estamos muito longe, principalmente na área de comunicação. Nós ainda estamos sofrendo com as internets particulares, pagas, porque o governo ainda não conseguiu levar esse meio de comunicação até a nossa região. É uma exploração que estamos vivendo, uma região que já é pobre, uma região que já luta, ainda tem que sofrer com esse tipo de exploração. Então, por isso, eu quero aqui te parabenizar pela iniciativa dessa audiência, por estar trazendo a essa casa o debate e a preocupação sobre as rodovias, como já fizemos aqui, sobre as outras rodovias, como já falei, a MG 214, uma rodovia tão importante lá para o Vale de Equionha, que passa anos e anos, promessas e mais promessas, e nunca sai do papel. O que é pior? Lá na MG 214, na última audiência, que nós fomos descobrir que nem o projeto de engenharia, o projeto técnico existia. Então, tomara que a LMG 631 já tenha o projeto, hoje nós vamos ouvir aqui o engenheiro, o doutor Rodrigo, que vai estar podendo esclarecer isso, e que ela, através daquela lei, que já foi aprovada, sancionada, que é usar parte do recurso da exploração do pedágio da 135, que seja aplicado nas estradas que precisam. Então, já existe uma lei, já foi sancionada e que precisa agora entrar em vigor. E quero lembrar também, aqui, para encerrar, de um projeto meu que foi aprovado por essa casa e, infelizmente, foi vetado pelo governador. E vamos agora debater o veto, esperamos derrubar esse veto, que é o projeto do pagamento, uma vez só, no pedágio, durante as 24 horas. É você que passa, principalmente ali na região, hoje, que já tem o pedágio, Corvelo a Corinto, Pocaiúva, Montes Claros, que às vezes tem que ir duas, três, quatro vezes, passar no mesmo pedágio, pagando R$ 9,80, R$ 9,20, R$ 9,20. R$ 9,20. Porque, depois que pôs o pedágio entre Codisburgo e Corvelo, eu estou menos de 200 metros da praça de pedágio e tenho que ir a Corvelo duas vezes por dia levar o leite. Vou de manhã, lá na cooperativa, entrego o leite e depois vou à tarde. Eu pago quatro pedágio no dia. se você fizer a soma dos quatro pedágio dá quase R$ 40,00 no dia. Quantos litros de leite ele vende só para pagar o pedágio? Então, o meu projeto seria para isso, é para atender esse agricultor familiar, atender aquela pessoa que tem que ir para cuidar da saúde, aquele estudante que vai até a cidade para estudar, aquelas pessoas que vão lá na cidade fazer compra, resolver alguns problemas em cartório, onde for, e que vão duas, três vezes ao dia. Então, por isso que o meu projeto nós entendemos e essa casa entendeu a importância dele e foi aprovado por maioria. E esperamos derrubar o veto e esse projeto tornar uma realidade o mais rápido possível, tendo em vista que o governador tem uma proposta de privatizar mais seis rodovias. Já privatizou uma lá no sul, pegando ali de Pozoalé, Varzinha, até Passos, onde temos pedágio no valor de R$ 13,00, R$ 14,00. Agora foi para leilão a MG aqui que vai de, que sai aqui da R$ 0,40, do trevo de R$ 0,40 em Alphaville, passa por Tabiri, Toro Preto, até o trevo de Mariana, Ponte Nova e termina lá na R$ 262,00, em Rio Casca, onde a pessoa para usar vai estar pagando em torno de R$ 44,00. É muita exploração para não ter benefício nenhum. Então, por isso que nós esperamos que, se já tem essa cobrança, já vem feita essa cobrança dos pedágio ali no Norte de Minas, que esse recurso agora também seja direcionado para aqueles municípios que esperam há tanto tempo pela pavimentação, pelo melhoramento de suas rodovias, claro, facilitando, assim, a vida das pessoas, o transporte e o dia a dia de todos. Então, muito obrigado a todos, passo a palavra para o meu vice-presidente dessa comissão, deputado Ricardo Campos. Quero aproveitar também registrar, agradecer e já convidar para tomar assento aqui à mesa nosso deputado federal, deputado Paulo Guedes. Obrigado, presidente Marquinhos. Quero aqui agradecer ao nobre deputado Marquinhos, aos demais colegas, deputado doutor Jean Freire, deputado Leleco, deputado Elismar Prado, membros dessa comissão de participação popular e apoiar essa iniciativa de podermos hoje promovermos essa importante audiência pública. Quero aqui saudar e agradecer a presença do meu amigo deputado Mauro Tramonte, dizer da importância da sua participação, deputado Mauro Tramonte, em função do grande conhecimento que o nobre colega tem das questões sociais e da questão necessária da infraestrutura para todo o Estado, principalmente para potencializar a cultura, a gastronomia, o turismo, o qual o nobre deputado, como presidente da Comissão de Gastronomia e Turismo, bem sabe da relevância que é de vias pavimentadas para promover o acesso à cultura e a tantas coisas mais importantes na vida. Quero aqui também saudar, agradecer a presença do doutor Otávio, representando aqui o município de Montes Claros, juntamente com ele, população de Montes Claros que nos acompanha pela TV Assembleia e que se faz aqui presente. Quero agradecer aqui a presença do prefeito Danilo Veloso e saudar a cada um e a cada uma de vocês, meu povo de São João da Ponte, muito obrigado pela presença, saudar vocês, ao nosso povo de São João da Ponte, de Varzelândia, de Capitão Inéias, de Montes Claros, de Ibiracatu, de toda a região que sonha a vida toda em ver a estrada da produção pavimentada. Quero também cumprimentar o doutor Diogo Saraiva, da Codevasf, que muito bem desempenha um trabalho de promoção do desenvolvimento da região, juntamente com toda a equipe da Codevasf e, com certeza, dará o testemunho do grau da relevância desse asfaltamento da região. E saudando o Diogo, eu saldo também a todos os servidores de Estado da União que contribuem com o desenvolvimento daquela região. E eu quero aqui, por último, saudando a mesa, agradecer de maneira especial a presença e o apoio maciço na luta do nosso sonho da realização da estrada da produção, da sua pavimentação, do seu asfaltamento e a presença do nosso deputado federal, Paulo Guedes, que eu sei que não vai deixar de medir esforços junto ao governo do presidente Lula para que possa também aportar recursos para as ações da região. E quem sabe se o governo do Estado tiver escrito o programa PADEM de apoio e desenvolvimento aos municípios e também o programa ProVias, que é o programa que visa asfaltar, pavimentar as vias de acesso dos municípios. No PAC Seleções 3, que foi lançado pelo presidente Lula, eu não tenho dúvida que o Paulo, como presidente da Comissão de Finanças e Tributação, vai nos ajudar a aprovar esse recurso da Brasília. E, por fim, quero saudar também aqui, agradecer por tudo, da vida e mais também agora, nesse momento tão especial, o deputado Virgílio Guimarães, autor da principal lei que motivou a nossa lei para poder debater esse assunto aqui hoje. Deputado Virgílio, nós temos a gratidão imensa de partilhar a trajetória política com o senhor e com o deputado Paulo Guedes, mas especialmente o povo de São João da Ponte, de Montes Claros, de Capitão Inés, de Vazelã, de região, em poder, graças a uma lei aprovada nessa casa de sua autoria em 2021, onde criou a lei WISE, usuário ativo e informado, que permitiu que o Estado pudesse usar o dinheiro da concessão do pedágio da BR-135, que, em torno de 30 anos, chegará a 4 bilhões de reais para os cofres do Estado. Essa lei WISE garantiu que o Estado pudesse usar o recurso tanto para a manutenção da sua malha viária do DR, e hoje se usa em torno de 250 milhões de reais. Então, se nós temos a manutenção, deputado Marquinhos, da malha do DR no sul de Minas, na Grande BH, no Triângulo Mineiro, 250 milhões de ano por ano é da concessão do pedágio da BR-135. E aí, nada mais justo que termos uma lei que prioriza as obras da região de quem paga a conta. E nós, pagadores do pedágio da BR-135, merecemos ter, no mínimo, metade dos recursos retornado à nossa região. Então, o deputado Vigílio, brilhantemente, aprovou, em acordo com o governo, que sancionou a lei e aí lá, nós vimos a condição de hoje, por exemplo, o Estado usar o recurso da outorga da 135 para manutenção da malha viária do DR. E também, através dessa brilhante lei, podemos ver hoje um sonho de Montesclados ser realizado, que foi a antecipação dos recursos da outorga para a realização da obra tão importante do contorno rodoviário de Montesclados, que todos nós passamos por lá e vemos em pleno vapor, inclusive, já iniciando a fase da Alça Sul, que vai ligar justamente a estrada da produção. Então, graças ao apoio dessa Casa, o qual agradeço aqui o apoio maciço de todos os nossos colegas deputados da bancada do Norte, deputados governistas, deputados que fazem parte dessa comissão, do nosso presidente, da nossa vice-presidente Leninha, inclusive, eu quero aqui, deputado Marquinho, justificar a ausência da nossa vice-presidente Leninha, do próprio presidente Tadeu Martins, que não se fazem presente, porque estão lá em Brasília hoje, dialogando com o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a dívida de Minas Gerais. Dívida essa que bem colocou o deputado Marquinho, que imputou o governo a mandar um plano de recuperação fiscal para a Assembleia, um regime de recuperação fiscal que inviabiliza totalmente o Estado, congela salário, acaba com o concurso e coloca o risco até das transferências voluntárias dos municípios. Então, o presidente justificou a ausência, está lá hoje com o nosso presidente do Senado, buscando uma solução para esse problema, mas que, em certo modo, não nos afeta. Para a realização da obra tão sonhada da estrada da produção, nós, que fomos eleitos com apoio popular, com apoio daquelas pessoas que acreditaram que era possível um jovem trabalhador, um jovem da cidade de São João da Ponte, vir a ser deputado estadual, que nunca prometeu essa obra. Pelo contrário, desde o primeiro dia de mandato, nós trouxemos a realidade para o povo de São João da Ponte, de Montesclaro, de Capitão Inês, que nem sequer projeto elaborado nós tínhamos. Enquanto nós víamos ao longo dos 30 anos, nos últimos 30 anos, diversos parlamentares anunciando em todo o ano de eleição essa tão sonhada obra. Foi necessário que, desde a abertura daquela estrada, na década de 70, deputado Maltramontes, pelo nosso prefeito, então, meu padrinho, Denis Avelouros Santos, governador à época, Francelino Pereira, desde a década de 70, com a abertura daquela estrada, que, inclusive, preferencialmente, deveria ter sido pavimentada antes do que a MG 202. Mas, quis Deus que ela fosse primeiro e agora nós temos aqui a condição legal. Nós temos a condição legal porque a nossa lei aprovada nessa casa, sancionada pelo governador, a lei 24.000 503, de 11 de outubro de 2023, ela permite que o DR, que o Estado, utilize o dinheiro da outorga da concessão do pedágio da BR 135 como prioridade à pavimentação da estrada da produção. Então, um sonho que sempre foi sonhado, ele poderá se tornar realidade. Nós sabemos que o caminho é longo, mas que o principal foi feito, uma lei que garante orçamento, que garante recurso financeiro. E agora, a vontade política, ela passa por isso aqui, pela participação do povo, pela participação dos prefeitos, das lideranças, mobilizadas em torno de um sonho de uma região. Não é projeto político partidário, não é projeto político eleitoreiro, é de Estado. E nós sabemos que essa pavimentação, ela vai gerar emprego, vai gerar renda, ela vai desafogar o fluxo de veículos de cargas pesados em, no mínimo, 20% do grande anel rodoviário de Montesclados, que é o segundo maior entrocamento rodoviário do Brasil. vai encurtar o tráfego de veículos, de mercadorias e produtos do sudoeste da Bahia com o Triângulo Mineiro, com o Noroeste Mineiro, com o Centro-Oeste do Brasil. Ou seja, vai impulsionar ainda mais o desenvolvimento da região e de nossa economia. Então, não há por onde o governo não se sensibilizar. Recurso tem, que é o da outorga, que é o do pedágio. Nós pagamos. Lei garantidora tem, orçamento tem. E aí, para concluir minha fala, presidente Marquinho, eu queria que passássemos aqui um vídeo de dois minutos, mostrando a estrada, mostrando o sofrimento que é dos prefeitos dos três municípios que têm que arcar anualmente com o custeio da manutenção dela, a quem nós já pedimos, ao qual nós já pedimos, o diretor-geral do DR, para que, de imediato, minimize o sofrimento do povo, garanta o recurso para poder dar manutenção na estrada, enquanto ela não é pavimentada. E a quem, de imediato, nós pedimos que, junto com essa casa, possamos aprovar, no nosso relatório do PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental de 2024 a 2027, e na lei orçamentária, que iremos votar até o dia 15 de dezembro, essa obra como garantia para o nosso povo. Porque existe lei que garante os recursos, existe lei que garante o orçamento. Então, a desculpa não pode ser essa. Por isso, eu agradeço ao presidente Marquinhos e a todos por essa audiência. Espero que possamos sair daqui, com o cumprimento ao doutor Rodrigo, pelo valoroso trabalho que presta. Eu sei que o doutor Rodrigo Tavares não pôde estar presente por outro motivo, mas me ligou hoje cedo, mostrando compromisso do DR com essa obra, e eu sei que juntos nós vamos trabalhar para ela ser efetivada. Então, agradeço a todos pela presença, quero que fiquem à vontade para participar, porque aqui é a casa do povo, aqui se debate. E aí, prefeito Danilo Veloso? Para aqueles que tentam usar essa obra ou essa luta por essa obra para discurso político, aqui não é discurso político, é discurso de político, porque nós somos eleitos pelo povo para representá-los, mas aqui é uma narrativa histórica para a nossa região, porque é muito que falaram e pouco fizeram. nós fizemos e agora estamos falando de uma obra que vai sair do papel porque tem lei garantidora. Então, quero que vocês saibam que nós devemos trabalhar dia a dia dos nossos três anos e dois meses que restarão do nosso mandato para cobrar o tempo todo, porque condição orçamentária e financeira existe. Então, muito obrigado a todos, vou passar o vídeo e devolver depois do vídeo a fala para a mesa. Muito obrigado. 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 No dia 11 de outubro de 2023, uma nova era foi inaugurada para os moradores das regiões de Montes Claros, Capitão Enéas e São João da Ponte, graças à promulgação da Lei nº 24.503 de 2023. Essa nova lei viabiliza recursos para a pavimentação do trecho da LMG 631, ligando São João da Ponte a Capitão Enéas, conhecida como Estrada da Produção. Através da Estrada da Produção é escoada a grande parte da produção agrícola da região. O tráfego intenso de caminhões, somado a buracos e a falta de manutenção, tornou-se, por anos, uma situação crítica para quem passa pela estrada. A pavimentação garantirá maior segurança e acessibilidade às comunidades locais e também trará benefícios econômicos, uma vez que, ao reduzir o tempo de viagem, a produtividade aumenta, impulsionando a eficiência do transporte de cargas e o escoamento da produção agrícola para Montes Claros. Além também da direta garantia de vidas ao agilizar o transporte de pessoas doentes por deambulâncias e diminuir o risco de acidentes. Atolou lá no alto da subida. Estrada da produção. Quem estiver passando por aqui agora, estou travado, viu? Nós estamos hoje aqui no DR, sendo muito bem recebidos pelo novo diretor, doutor Rodrigo, onde tivemos a boa notícia que sabemos que o projeto é executivo da obra que irá garantir o asfaltamento da estrada da produção São João da Ponte à Capitão Indéias está concluído e agora a nossa etapa vai ser lutar pelos recursos para poder fazer com que o governo do estado garante essa obra para a nossa região. Muito obrigado, doutor Rodrigo. É isso aí, deputado. A gente tem o projeto, tem que passar por pequenas revisões para que a gente possa ir junto com o governo votar pelos recursos e fazer essa importante obra para o nosso divino. A Assembleia Legislativa aprovou uma alteração na lei que troca o trecho rodoviário que será beneficiado por melhorias com recursos decorrentes da outorga do trecho da BR-135 entre Curvelo e Montes Claros. A lei atual prevê que os recursos deveriam ser destinados para o asfaltamento da BR-135, porém, esse trecho foi federalizado em 2020 e por esse motivo o projeto propõe que os recursos sejam destinados ao trecho da LNG-631 que liga São João da Ponte a Capitão Enéas. E com a nossa aprovação dessas leis na Assembleia nós vamos cobrar do estado para cumprir o direito do povo. Esperamos que esta audiência possa contribuir para o andamento da concretização desse sonho de milhares de moradores à nossa estrada da produção. Obrigado, deputado Ricardo Campos. Antes de passar a palavra para o colega deputado Mauro Tramonte, eu quero aqui passar a presidência para o deputado Ricardo Campos, já que eu tenho que participar da reunião ali do PPAG, que nós estamos aí debatendo, construindo o plano plurianual de ação governamental para os próximos quatro anos. Obrigado, presidente. Assumo a presidência dessa comissão e dando sequência aos trabalhos, eu passo a palavra agora para o nosso colega, grande deputado, que tanto é brilhante essa reunião e mais ainda agradeço o seu compromisso nessa luta, o deputado Mauro Tramonte. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Tem gente que veio de longe para participar dessa audiência, mas vale a pena, viu, pessoal? A audiência pública é para a participação de todos. Eu, como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, é lógico que eu quero sempre, deputado Ricardo, também, além de beneficiar todos aí referente à produção que nós temos, não podemos deixar também de dizer que essas estradas, essas rodovias também trazem o dinheiro para cada cidade, porque toda cidade tem o seu veio de turismo, seja turismo religioso, seja turismo rural, turismo de aventura, turismo gastronômico, e quando você oferece uma coisa assim, porque toda cidade tem a sua festa do santo, festa da batata, festa do doce, festa do milho, enfim, todas as cidades têm isso. Quando você oferece a um turista a possibilidade de chegar nessa cidade com segurança, com estrada boa, é claro que ele vai. Não existe cidade em Minas Gerais que não tenha alguma coisa voltada ao turismo. E, quando o Ricardo luta para que essa rodovia seja asfaltada, que seja pavimentada, isso é bom para a produção, para a segurança, e bom também para todos, porque o turismo chega. De um jeito ou do outro, vai chegar. Toda cidade tem o seu meio turístico. Então, eu quero parabenizar aqui ao Ricardo, a essa comissão, para essa importante reunião e audiência pública, gente. A audiência pública não é só bate-papo, não. Ela tem poder. Tira de uma audiência as ideias, os debates, para se transformar em lei, para se transformar em requerimento, para se transformar em alguma coisa que possa ajudar vocês mesmos. Então, a audiência pública é de vocês. É para vir, usar aquele microfone lá e falar. Falar o que vocês queiram, falar o que vocês pensam, as suas ideias, porque o deputado faz as coisas, o deputado Virgílio sabe, e teve conosco aqui, o nosso mestre Virgílio, sabe que muitas vezes nós temos que ser procurados para mudar alguma coisa. Não é do nada que a gente tira da cartola, opa, vou fazer isso aqui que é bom. De jeito nenhum. A audiência pública é para isso, pessoal. É para vocês participarem e essa força de vocês é que fazem as coisas mudarem. Parabéns a todos, parabéns à mesa. Virgílio, prazer em te ver novamente. Um deputado brilhante, nosso mestre aqui, que nós aprendemos muito com o Virgílio. Muito obrigado. Marquinhos, Paulo Guedes também, grande deputado federal que sempre está aqui. Um abraço a todos vocês. Obrigado, parabéns, Ricardo. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. E eu queria justificar ao público presente, em especial quem nos assiste da TV Assembleia, que vários parlamentares estão hoje em várias frentes. Nós temos audiências públicas diversas nas comissões para discutir o regime de recuperação fiscal. O presidente Marquinhos acabou de ter que sair e está com o deputado Leleco revisando o PPAG, onde toda a região do Norte de Minas, do Jequitinhon, do Mucuri, participou conosco presencialmente, trazendo, deputado Vigílio, mais de 3 mil propostas para o PPAG 2024 a 2027. E aí nós temos até a semana que vem, o dia 22, para aprovar aqui na comissão, em parceria com a Comissão de Finanças e Fiscalização Orçamentária, o PPAG, para o ano que vem. Então, são muitos trabalhos ao mesmo tempo e, por isso, a gente se divide em várias comissões. Mas o mais importante é que o ato institucional e a efetividade legal da coisa tem sido dada. Então, por isso, eu quero só fazer registro. E agora eu queria passar a palavra aqui para ele, que vai estar dando a contextualização de todo o histórico que chegamos até aqui. É o deputado Vigílio Guimarães, sempre deputado Vigílio Guimarães, que muito nos honra com a sua presença e é o autor da lei, o Aizen, que garantiu a condição de nós fazermos a nossa lei e emendou a lei do Aizen, trocando um trecho dessa obra tão inesperada. A palavra, deputado Vigílio. Obrigado, presidente. Eu sou um grande amigo, grande deputado Ricardo Campos, deputado federal Paulo Guedes, companheiro, prefeitão Camilo, Diogo, doutor Otávio, doutor Rodrigo, meus queridos convidados aqui participantes. Eu vou tentar ser bem claro nessa questão da lei que obriga o governo a fazer essa obra. Essa é mais do que permite, diferente de alguns dispositivos legais que são autorizativos, esse é um dispositivo impositivo. Daí que ele faz toda a diferença em relação àquilo que se autoriza. Até o nosso orçamento, por incrível que pareça, ele é um orçamento autorizativo. Tem uma parte do orçamento impositivo, mas a sua maioria ele é autorizativo. Nesse caso, daí porque a ênfase na questão da lei ele é um dispositivo impositivo e que ele permitiria, eu tenho certeza que não vai acontecer, até uma ação de improbidade caso não seja acolhido, porque ele é um dispositivo impositivo. E eu explico. Quando foi feita a concessão da rodovia 135, o trecho de Corvillo a Montes Claros, ele teve um polêmico muito grande sobre o valor do pedágio ali cobrado. Logo cheguei aqui, chegamos, o Ricardo era chefe de gabinete, Paulo Guedes, o Leão do Norte, fez várias audiências públicas, fez um denunciando aquilo, mas é bom, nós fizemos um estudo que mostrava o seguinte, o pedágio da 135 no trecho de Corvillo a Montes Claros, e está aqui o pessoal do DR, o doutor Rodrigo, que sabe disso, é um pedágio sobretudo de passagem. A arrecadação desse pedágio, ele é sobretudo do transporte de São Paulo para o Nordeste, de ônibus e caminhões. o tráfego leve, local, pena que eu não tenho, aqui no projeto de lei está tudo lá, ele é uma arrecadação muito pequena, e no meio da gritaria toda do valor, hoje o governo está fazendo muitos mais caros do que esse, o que nós descobrimos? que não pode mudar o preço daquilo que é pago a empresa, mas a outorga pode, a parte que é do governo pode. Esse que foi, digamos assim, o pulo do gato, foi o pedaço que, bom, já que o governo pode mexer no contrato, o contrato é imexível, usando o termo do ex-ministro de triste memória, mas o outorga pode, desde que tenha uma lei que permita utilizar a outorga para outras atividades que não aquelas previstas na legislação original, e foi o que fizemos, uma espécie assim de um checkmate no assunto, colocamos, bom, é bom dizer também, aí vem, se não precisar entender o nome, o ex-ministro, tem um engenheiro, engenheiro rodoviário, apareceu prematuramente, um gênio, fez pós-graduação na Alemanha, tinha teses adotadas no mundo inteiro, e ele demonstrava que a prevenção na manutenção rodoviária despega o preço, se você pegar uma fenda e corrigir, você igual tratamento de dente, se você fizer sempre, é sempre barato, se você esperar, é uma tragédia, um preço absurdo, então, e na época estava na moda um tal de Waze, não tinha um negócio, um aplicativo, como se chama? Waze, Waze, Waze era um aplicativo que falava, ali tem um engarrafamento, ali tem um buraco, ali teve um acidente, pela informação, então, vamos fazer um negócio, vamos barantear essa manutenção, adotando o método desse nosso gênio que deixou uma tese que é adotada no mundo inteiro, e aqui, a ideia era essa, e dizia, olha, se você baratear o preço do trânsito local, você joga ele para baixo, ele se paga com a manutenção mais barata, nós provamos isso, provamos isso, levamos para o governo, só que o governo, na época, precisava de outras coisas, o secretário Marco Aurélio, ele, na época, o sul de Minas estava ameaçado por um, foi no primeiro ano do governo, teve uma tragédia, mas não tinha nada no norte de Minas, chove pouco, deu um, desabou coisa no sul de Minas e na zona da mata, no primeiro ano do Zemba, precisava de dinheiro, e o dinheiro que tinha era aquele, aproveitamos, também fizemos isso, que o Ricardo falou, olha, nós vamos fazer uma lei, ou baixa o preço do pedágio, baixa o preço do pedágio para o público local, para não ter problema de constitucionalidade, o público local que pode informar sobre os probleminhas de manutenção, tal como o Waze, e funciona, ou baixa o preço ou usa esse dinheiro para fazer as obras lá, que nós precisamos, porque a gente libera, para nós, não vamos ficar querendo tudo só para a região, estava um desastre lá no sul de Minas, caiu o troço para caramba, caiu lá no leste, deu um desenchete lá, foi no final de 19, eu acho, por isso que a lei foi aprovada, e foi mandada depois. Bom, em resumo, em resumo é o seguinte, para viabilizar, o governo negociou e aprovou e sancionou a lei, a lei como um todo, ela permite, é pedido também, nós temos que viabilizar a ponte de São Francisco, o trecho Pinto Alves-Urucuia e o contorno de Montes Claros. Veja bem como que é obrigatório isso, e nós colocamos, mas inclua também obrigatoriedade, senão nada vale de asfaltar o trecho de Itacarambi, a manga. Certo? Isso aí foi negociado, assinado, tudo, só não foi o valor do desconto, se não fizer desconto o pedaço, eu botei lá 50%, eu acho que eu exagerei se for esse ponto menos, talvez o resultado certo, eu e o Ricardo fixando lá, vamos dar um desconto mais forte, eu acho que era, ficou meio, o governo vetou, não vetou o desconto, não, vetou o valor, tudo foi sancionado, mas acabou sobrando dinheiro, porque o trecho Urucuia, pintópolis, e o trecho da ponte, foi feito, não foi feito ainda, mas se deslocou desse recurso para a Vale, a compensação da Vale, passou para lá. O Paulo aqui foi sempre um lutador por essa conclusão da 135, nós conseguimos, eu era deputado federal, eu era estadual, nós conseguimos resolver um problema histórico da 135, um negócio de mover mundos e fundos judiciários para poder asfaltar, o que faltava da 135, de manga até a divisa com a Bahia e o trecho de Urucuia, de aqui. Mas só que, por faltar licença ambiental e arqueológica, não foi feito. Quando liberou, o governo não fez, nem o governo federal, nem o estadual, não fizeram. Então, foi feita a federalização do trecho Itacarambi-Manga, portanto, essa parte obrigatória, impositiva, passou para o governo federal. Então, veja bem, ficou mesmo, como fruto impositivo da lei, o contorno rodoviário de Montes Claros. Sem essa lei, não poderia fazer. Ele permitiu, botou o recurso, ou põe o recurso ao desconto do pedágio. Claro que o governo sempre preferiu manter o pedágio, vetou o valor, mas mantém. Beleza. Beleza ou não beleza, sei lá. Mas o certo é que só o contorno de Montes Claros está sendo feito. Aí vem a nova eleição, o Ricardo, que era, junto comigo aqui, trabalhando por essa lei, teve essa iniciativa brilhante. Vamos fazer o seguinte, já que tem uma lei positiva, uma construção do trecho Itacarambi-Manga, que passou para o governo federal, é só trocar na lei como outro trecho. E ele foi colocado e foi sancionado. Hoje é lei, e, portanto, aquela impositividade que existia está hoje pesando sobre o trecho representado de São João da Ponte, a Montes Claros, ou o capitão Enéas, parece, só tem o capitão Enéas, é o trecho que está na lei. Então, isso, uma lei já de iniciativa de Ricardo, o deputado, que antes ele participou de tudo, Ricardo, do mandato. E agora o Ricardo, portanto, sempre foi uma questão nossa. E o Paulo, ele, que tirou o trecho, que era obrigatório para o Estado fazer, jogou para o governo federal, agora vai colocar o recurso para isso. Portanto, nós vamos ter o trecho Itacarambi-Manga assegurado lá com o Paulo, nós vamos ter o contorno de Montes Claros e vamos ter o asfaltamento da estrada da produção impositiva. Então, essa é a questão colocada, mas é importante fazer, porque não tem prazo, gente, é impositiva e dia. Então, uma audiência pública feita, essa é fundamental para colocar, nem é nessa fogueira, para colocar pressão para que seja feito e seja feito agora, não é para depois, é agora, tem que ser feito agora. que eu estou dizendo que isso aí me entusiasma muito, foi uma articulação nossa e acabou também servindo para mostrar que a questão do pedágio já havia muita conversa, porque se fosse para reduzir mesmo o preço do pedágio, só para os veículos locais, que davam uma diferença muito pequena no caso da 135, eu não tenho os dados aqui, mas está lá no projeto nosso, nunca ninguém quis derrubar o veto de 50% e nem colocar outro valor no lugar, portanto, o valor do pedágio acabou, não é propriedade mais do governo passado, do Estado, mas é do atual e da Assembleia Legislativa também, que votou a manutenção, poderia ter facilmente derrubado o veto que se refere ao desconto, mas tudo bem, se está mantido, pelo menos, esse recurso passou a existir vinculado a esse empreendimento. Você sabe a importância, eu queria aqui também cumprimentar a todos, a Assembleia, a lei de autoria do Ricardo, que faz a substituição do trecho obrigatório, cumprimentar o Paulo, porque não vai trocar um trecho por outro, vamos fazer os dois, não é, Paulo? Então, foi uma coisa absolutamente vantajosa, mas, no que se refere ao nosso assunto aqui, o que se refere ao nosso assunto aqui, é na lei do Ricardo, que emendou a lei da nossa autoria, que o Ricardo era do mandato também, na ocasião, discutido com o Paulo, fiz várias audiências, essa foi uma solução conjunta nossa, e dizer que eu acredito muito que vai depender mais até dos aspectos técnicos de projeto e de licitação, essas coisas, do que realmente que o recurso está aí, ele existe, tem liquidez, ele existe, ele é impositivo, e, portanto, depende muito do trabalho conjunto, da confiança que nós temos aqui em parceria com o Montes Claros, com o DR, para que se torne uma realidade. Deu, Ricardo? Eu daqui a pouco vou sair também, porque eu já era para ter ido à Brasília, mas eu, por essa audiência aqui, vou permanecer, mas eu, mais ou menos, por volta de 11 horas, eu tenho que sair, eu tenho que receber uma delegação da China lá, hoje, no final da tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, sempre, deputado Vigília Guimarães, as suas considerações são muito importantes e necessárias para que todo o povo mineiro, em especial da nossa região, tenha um entendimento legal de como é que nós chegamos nesse trajeto para termos hoje a nossa lei aprovada e garantidora dos recursos. Então, agradeço muito a sua presença e sabemos de tantos compromissos que o senhor tem, então, nos honra muito em dentro da sua agenda destinar um horário para estar aqui prestando essas informações tão valorosas para o nosso povo. Tanto seguimento aos nossos trabalhos, eu queria convidar para fazer a fala aqui também o nosso amigo, o doutor Diogo Saraiva Moreira, assessor da superintendência da Codevasp em Minas Gerais. Bom dia a todos e a todas. Com grata satisfação que aqui hoje estou nessa importante audiência representando a Codevasp, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Pardaíba. Gostaria de cumprimento o nosso presidente da mesa, deputado Ricardo Campos, nosso deputado federal Paulo Guedes, nosso eterno deputado Vigílio Guimarães, nosso prefeito Danilo Veloso, cumprimentar também todos os presentes aqui, cumprimentar também os nossos técnicos da Codevasp que aqui estão, a nossa amiga Fátima, o Leonardo e o Marcos, dizer que é com muita satisfação que a gente está aqui hoje representando a empresa Codevasp. Conforme já foi explanado por todos os oradores que me antecederam, a pavimentação dessa estrada, denominada estrada da produção, será de grande valia e com certeza vai impactar positivamente a economia de toda a região. Vai melhorar a infraestrutura em transportes, o qual atrai investimento de empresas, indústrias e comércio para todas as cidades atendidas. Vai facilitar o escoamento de produção o que torna o ambiente favorável a investimentos em setores como agricultura, pecuária e abastecimento. Com certeza vamos ter uma melhor mobilidade urbana o que agiliza a movimentação dos cidadãos e permite mais produtividade. O investimento ganha mais dinamismo favorecendo o agronegócio que será servida como uma boa infraestrutura de estradas e rodovias. E eu acho que é aí que entra o papel fundamental da Codevasp nesse sentido. a Codevasp é uma empresa que tem o dever de promover o desenvolvimento regional de forma integrada e sustentável, sendo referência na execução de políticas públicas para o desenvolvimento regional. Só para você ter uma noção, vou falar para vocês aqui os números da Codevasp e a evolução do investimento no Norte de Minas durante os anos. No ano de 2007, isso eu estou falando em milhões, a Codevasp investiu só no Norte de Minas 37,12 milhões. Já em 2018 foram 50,10 milhões. em 2019 foram 70,23 milhões. Já em 2020, nosso investimento já pulou para 181,82 milhões. Em 2021, já foram 339 milhões em investimento da Codevasp. Já em 2022, saltamos ainda mais um pouco e já estamos em 327 milhões. E o Marcos me passou uma informação aqui agora, agora há pouco, que já esse ano já só empenhado em investimento lá no Norte de Minas já chegou a quase 204 milhões em investimento. Isso em abastecimento de água, incentivo, máquinas, equipamentos, entre outras coisas. Então, gente, dessa forma, a gente tem a plena convicção e a certeza que a pavimentação dessa LMG 631, no 3 de São João da Ponte, capitão Enéas, vai contribuir para alavancar o desenvolvimento da região, proporcionando para que a Codevasp tenha mais condições de investir ainda mais, melhorando a qualidade de vida dos nossos cidadãos lá do Norte de Minas. Queria aqui, deputado Ricardo Campos, parabenizar pelo trabalho, por essa iniciativa importante. A gente entende que essa pavimentação vai ajudar, sim, a alavancar e muito a região do Norte de Minas. Parabenizar também o deputado Paulo Guedes e o deputado Vigílio Guimarães pela força e pelo trabalho contínuo para que esse empreendimento possa acontecer e dizer que a Codevasp está à disposição de vocês, que a gente vai trabalhar arduamente junto com vocês para que esse trabalho seja realmente realizado e que a gente possa realmente apoiar muito mais os agricultores, os trabalhadores, a economia do Norte de Minas Gerais. Fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, muito obrigado e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir pavimentar essa tão importante estrada. Muito obrigado, doutor Diogo. E eu sou testemunha presencial do trabalho da Codevasp. Lá em São João da Ponte nós temos a oportunidade de ter o arranjo da apicultura em pleno desenvolvimento com o apoio da Codevasp. Várias entidades sociais e associações têm sido beneficiadas através das emendas do deputado federal Paulo Guedes, principalmente das emendas dele, com equipamentos agrícolas, o município com pavimentação e nós somos testemunha que a Codevasp tem colaborado e acreditamos que esse assaltamento vai proporcionar a Codevasp fazer muito mais lá. E nós vamos contar muito com o senhor para isso. quero agora dar seguimento ao nosso trabalho aqui para convidar ele para fazer a fala e colocar a importância dessa obra também para essa cidade a nossa princesinha do norte que é Montesclados representando aqui o prefeito Humberto Guimarães Souto nosso amigo doutor Otávio Otávio Batista Rocha Machado procurador-geral do município de Montesclados. Bom dia a todos. Senhor deputado Ricardo Campos, o município de Montesclados participa dessa audiência hoje convidado por vossa excelência e tenho certeza que encontrará em Montesclados todo o apoio necessário para o desenvolvimento dessa tão importante obra para o desenvolvimento do norte de Minas. Senhor deputado Paulo Guedes, representante do norte de Minas e de Montesclados na Câmara Federal excelente e o senhor Virgílio Guimarães deputado que entrou para a história da política mineira e continua fazendo parte dessa história sempre lutando por uma importante região do norte do estado de Minas Gerais principalmente do norte de Minas excelente e o senhor prefeito Danilo Veloso cumprimento cumprimento o prefeito e cumprimento a todos da mesa lutador tem tem um caminho não só familiar mas o caminho próprio de defesa dos interesses do povo de São João da Ponte daquela região tão sofrida gostaria aqui também de cumprimentar a todos aqui e faço cumprimentando a figura de uma pessoa que eu tive a grata a grata possibilidade de ter como amigo o vice-prefeito Márcio Antônio está aqui ombreio com o prefeito Danilo a direção do município de São João da Ponte e o município está hoje muito bem entregue população muito satisfeita e eu hoje venho aqui eu vou usar uma expressão lá do lá nossa mesmo de forma muito livre porque como diriam os nossos nossos amigos aqui veja aqui gente que eu convivo desde que eu nasci meu umbigo está enterrado lá em São Pedro da Garça São Pedro da Garça ao Bom Jardim é a minha passa a minha história familiar eu eu falo aqui dessa estrada não de ouvir dizer mas de conhecer e ver o sofrimento dessas pessoas então a gente escute aqui está um calor danado lá fora a gente o pessoal lá do Bom Jardim São João da Ponte Capitano torcendo para a chuva a gente está aqui no ar-condicionado e às vezes nós nos esquecemos que as pessoas que a gente cuida é das pessoas isso é para as pessoas que estão aqui e essa estrada ela não é só uma estrada para essas pessoas que estão aqui ela é uma estrada estratégica então se nós a geografia ela é muito importante até a guerra é influenciada pela pela geografia assim é devagando muito então mas por que a China nunca briga muito com a Índia dois gigantes ali um do lado do outro porque tem uma montanha quase intransponível do Himalaia no meio dos dois separando então a geografia dita os rumos de tudo e o que está sendo discutido aqui hoje é uma solução porque a tecnologia os meios elas superam esses problemas da geografia então está programado a construção de uma ponte que vai ligar o Norte de Minas a terceira maior região metropolitana do país hoje per capita Brasília então quando o Norte de Minas estiver ligado a Brasília nós vamos estar falando de uma de uma ligação que vai encurtar um caminho nosso fluxo ele é sobretudo rodoviário de volta de 500 quilômetros 500 quilômetros e a Estrada da Produção ela chama Estrada da Produção porque ela foi idealizada para chegar num ponto que não é um ponto qualquer não é o maior projeto de irrigação da América Latina então esse é um trecho que faz parte importante da ligação ao projeto já IBA se isso fosse tratado com a estratégia necessária todo mundo já devia ter buscado fazer o que está sendo feito aqui hoje que é fazer essa estrada então a ligação a São João da Ponte a Capitão Enés ela é fundamental não só para Capitão Enés São João da Ponte e Montes Claros ela é fundamental para o desenvolvimento de todo o Norte de Minas porque nós estamos fazendo uma ponte um elo uma ligação que vai permitir o desenvolvimento econômico então nós vamos cuidar não é só é também fundamentalmente a comunidade que está na beira da estrada lá no Bom Jardim sofre com aquela poeira é quase desumano viver na beira de uma estrada num ambiente daquele mas não é só isso é permitir a melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento sustentável de toda uma região então é possível fazer Montes Claros está ligando com recurso próprio todos os distritos apenas um que é a São João da Vereda deputado Ricardo Campos esteve lá em Montes Claros brigando por essa estrada também é o único distrito que não está sendo asfaltado porque a estrada é estadual mas Montes Claros está fazendo mais do que esses 60 quilômetros então o estado que tem uma potência tributária e econômica muito maior não deve ir só a Montes Claros não deve ir só o povo do Norte de Minas tudo que vai para o Norte de Minas é mais difícil tudo que vai para o Norte de Minas é mais difícil e nós somos os mais pobres os mais precisamos então nós estamos falando de uma região e o debate hoje tem um debate sobre a guerra lá na em Israel é importante importante mas no Norte de Minas tem município que o IDH é menor do que da faixa de gás então essa estrada aqui é uma estrada que vai no ponto mais importante onde a gente tem de enfrentar que é na melhoria na qualidade de vida e permitir que essas pessoas tenham uma vida melhor e possam se manter com desenvolvimento sustentável é fundamental e eu acredito o deputado Virgílio conhecedor dos dos meandros da da política está dizendo é impositivo essa é uma questão que eu acho que não demanda nem discussão por parte do Estado aqui não pode ter divergência política nenhuma porque dá uma melhoria a condição de desenvolvimento dessa região que a região que o Estado mais tem de olhar é questão de prestar assistência mínima nós estamos falando do mínimo isso aqui não é pedir esmola é cobrar uma obrigação por parte do Estado então deputado Ricardo deputado Virgílio essa ideia é fantástica e acho que essa ideia não tem não pode se permitir ter nenhum tipo de divergência ideológica quanto a isso é questão de entender a importância da função pública de cada um eu tenho certeza que o Estado de Minas Gerais tenho certeza que o Estado de Minas Gerais vai entender e deve entender a importância que é dar integral cumprimento a essa lei que foi muito bem o tempo da modificação da lei foi fundamental na importância da lei originária e agora essa modificação e eu tenho certeza de que todos com boa fé boa vontade e lembrando de todos aqueles que vão ser beneficiados sobretudo o Norte de Minas vão fazer todos os esforços pode ter certeza deputado o prefeito Humberto Souto ombreia e Montesclados ombreia a essa luta vai estar do lado pelo desenvolvimento de Montesclados do Norte de Minas e nessa melhoria fundamental para toda a população muito obrigado e parabéns pela iniciativa obrigado doutor Otávio Batista e leva meu abraço e minha consideração ao prefeito Humberto Souto e o nosso compromisso de juntos mobilizarmos a toda sociedade todos políticos todos partidos porque uma obra para a região ela não tem lado partidário ela tem o povo que tanto precisa e as suas falas foram bem sintetizadas nesse sentido que é o mesmo que nós comungamos quero aqui agradecer e registrar a presença nosso grande amigo nosso primo Márcio Antônio vice-prefeito do município de São João da Ponte produtor rural que tão bem também traz esse sonho pelos produtores rurais empreendedores da região em seu nome Márcio Antônio quero cumprimentar a toda a sociedade rural de Montes Claros é o sindicato dos produtores rurais o qual nós temos falado muito com o nosso presidente sobre essa importância da mobilização em toda a região cumprimentar também todos os produtores rurais da região e dizer que nós iniciamos uma luta aí de sonho de todos nós e vamos estar pegando a assinatura de todo cidadão de Montes Claros de Capitão Inéas de São João da Ponte de Varzelândia de Ibiracatu para que nós possamos entregar ao governador um sonho que é de toda a classe política de todo cidadão da região e que vai estar manifestado ali no documento oficial nós lançamos essa campanha há menos de 15 dias e já temos 3 mil assinaturas então agora a partir de hoje com essa divulgação em massa que iremos fazer em cada cidade eu tenho certeza que com 90 dias nós vamos chegar a mais de 50 mil assinaturas então o doutor Rodrigo Colades pode ter certeza que nós vamos levar lá para o nosso secretário da CEINFRA e para o nosso diretor-geral do DR doutor Rodrigo esse pedido tão importante dando seguimento ao nosso trabalho quero convidar para fazer uso da palavra também eu não sei se ele já entrou no link nosso vereador Daniel Dias do município de Montes Claros que vai representar a associação de vereadores da área mineira da Sudene a avança mas ele não entrou no link ainda opa chamado ao vivo e já entrou então quero aqui convidar para fazer uso da palavra nosso grande amigo parceiro de lutas que tem acompanhado desde da autoria da lei WISE e trouxe várias reivindicações da avança para que o Estado pudesse incluir na lei que originou os recursos da trajeta da crime de Brumadinho para pavimentar estradas da região convidar aqui o vereador Daniel Dias com a palavra vai estar ali no vídeo de forma remota nosso amigo vereador Daniel Dias vereador pelo município de Montes Claros pode abrir o áudio bom dia vocês me ouvem ouvimos bem beleza primeiro cumprimentar deputado Ricardo Campos assim como pegou e falou meu amigo de muito tempo cumprimentar também a mesa de honra o deputado Paulo Guedes deputado federal também já foi deputado estadual e o doutor Otávio Rocha eu peço desculpa por questão de saúde hoje o exame não pôde comparecer presencialmente agradeço o espaço de fala mesmo que online eu quero colocar também que enquanto presidente da avança que foi por dois mandatos deputado Ricardo acompanhamos a elaboração da lei e foi muito importante a participação do deputado Ricardo Campos e também do ex-deputado Vigílio Guimarães para garantia de recursos que um deles por exemplo garante hoje esse contorno rodoviário aqui de Montes Claros rodoviário sul que é lá próximo onde eu moro próximo ao grande Maracanã entradas de Bocaiubas e Pirapora também uma importante obra que está sendo feita ali com um grande trevo moderno e que também faz parte de algumas antecipações do pedágio da BR-135 então é isso que a gente vê quando os legisladores pensam que a lei tem que beneficiar o povo então a gente tem esse Andel Rodoviário Sul lá em Montes Claros já construído iluminado sinalizado mudou aquela região nossa ali e hoje nós temos aí também o início agora da construção do Andel Rodoviário Leste e o contorno norte aqui de Montes Claros ou seja Montes Claros está totalmente tomado em obras e essas obras também garantidas por essa importante lei que são as antecipações do pedágio da cidade de Montes Claros quero cumprimentar isso e dizer também que nós colocamos né esses trechos tanto da estrada de São João da Vereda quanto também da estrada de que liga São João da Ponte São Pedro da Garça né espaço ali do nosso procurador doutor Otávio né e também capitão Enéas um pedido anterior ao procurador Jarbas que era pra poder utilizar recursos do acordo de Mariana né na verdade de Brumadinho não foi possível naquele momento e sugerimos a ele colocar no acordo de Mariana mas eu queria colocar também que isso é uma necessidade que o próprio governo do estado faça esse investimento né nesses recursos utilizando dessa lei assim como foi feito o Anel Rodoviário Sul aqui de Montes Claros que a gente possa já imediatamente fazer essa ligação a gente sabe né que a estrada da produção uma importante estrada aqui pra cidade de Montes Claros né o distrito de São Pedro da Garça tem um grande carinho por ele lá também né estou sempre lá presente né e facilitaria muito a ligação dessa importante empresa né que produz ali que gera tantos empregos e eu tenho certeza que o asfaltamento dessa estrada ela também vai beneficiar outras regiões também como a cidade de São João da Ponte né que também é a cidade de nascimento do nosso amigo deputado Ricardo Campos mas pra fechar Ricardo e agradecer mais uma vez a participação aqui em nome da Avanz em nome do nosso presidente Rodrigo Teles é dizer que nós temos essas duas vias importantes na cidade de Montes Claros mas temos outras vias também aqui na região do norte de Minas como bem disse o nosso procurador que necessita de um olhar mais apurado do governo do estado né a gente precisa porque nós somos uma região de muita carência de chuvas temos que aprender lidar com elas mas nós temos que ser tratados de forma desigual não dá pra colocar a gente no mesmo patamar que Belo Horizonte do que as regiões metropolitanas ou mesmo o sul de Minas né ou a região de Uberaba ou Uberlândia nós temos aqui uma grande capacidade produtiva o que a gente precisa é de investimento do poder público o governo do estado de fato tem deixado a desejar se não fosse aqui né os acordos dos recursos de Mariana não teria nenhuma obra estruturante na região vinda dos cofres do governo né o que está sendo feito aqui são recursos de infelizmente banhados de sangue da tragédia que infelizmente ocorreu em Brumadinho então que o governo do estado de Minas Gerais possa abrir os cofres né ainda mais agora que teve aumento de impostos de cestas básicas de questão básica aqui e destinar esses recursos tanto pra poder asfaltar essa estrada aqui né que é da região que liga São Pedro da Garça Capitão Enés e Montes Claros quanto que ele possa liberar também para asfaltar a região de São João da Vereda porque o prefeito Humberto Souto fez diversos asfaltamentos a distrito mas tirando recursos do povo de Montes Claros né não dá pro governo querer só repassar a estrada de São João da Vereda pra nós sem a devida contrapartida financeira então é essa que a gente faz essa cobrança mais uma vez deputado Ricardo um jovem deputado que eu tive o prazer de conhecer ainda assessor né do deputado Virgílio Guimarães depois deputado Paulo Guedes parabenizar o senhor né pela sua eleição tão jovem aí fazendo a diferença aqui pro Norte de Minas eu quero colocar o mandato de Montes Claros à disposição não falo em nome da Câmara mas posso falar em nome da Avanz né todos os vereadores e vereadoras também do Norte de Minas na luta do povo Norte de Mineiro né eu tenho certeza que aqui também o nosso presidente Chino Martins a Câmara de Montes Claros vai ombriar nessa luta aí junto com você com o deputado Paulo Guedes o Virgílio né com o nosso procurador doutor Otávio em nome do prefeito Humberto Souto e todos aí que precisar mas pra fechar acredito que o governo Zema tem que me olhar mais e melhor para o Norte de Minas e não apenas esperar os acordos das tragédias pra poder investir que invista do próprio cofre dele aqui no Norte de Minas que é uma situação que a gente clama precisa e é necessário ter essa atenção do Governo do Estado aqui pra nossa região muito obrigado Ricardo obrigado a todos aí que estão participando obrigado nobre colega vereador Daniel Dias que realmente tem sido um lutador ao longo dos últimos anos que esteve na Avance e agora junto com o presidente da Avance nosso amigo vereador de São Francisco Rodrigo tem trazido as demandas de pavimentação das rodovias de toda a região e nós temos trabalhado aqui pro governo tentar incluí-las ao máximo e o Daniel lembrou bem né infelizmente esse ano o governo do Estado tramitou e aprovou nessa casa o aumento de impostos é o aumento de impostos né em vários itens da alimentação do transporte da segurança tentou também na ração PET e tentou também na higiene bucal e esse aumento de imposto gerou um bilhão de reais irá gerar um bilhão de reais pro fundo da erradicação da miséria e aí nós temos trabalhado aqui junto com a bancada de deputados do norte pra que grande parte desses recursos sejam investidos em nossa região porque nós sabemos que combater a miséria é promover equidade é fazer mais pra onde precisa mais e aí nós emendamos né ter um projeto de lei de nossa autoria tramitando nessa casa deputado Paulo Guedes onde nós queremos que no mínimo 30% do recurso do fundo de erradicação da miséria seja efetivamente usado em políticas de infraestrutura e de estrutura social da região que aí sim poderá promover asfaltamento poderá promover acesso à água à energia à telefonia e aí nós vamos trabalhar pra que essa lei seja aprovada e ela sendo aprovada o governo execute então são muitas as pautas e por isso nós não cansamos de falar aqui e agora dando seguimento à fala as falas aqui dos oradores escritos nós vamos convidar pra poder dar seu testemunho da luta e também as suas considerações meu grande amigo esse que é um dos melhores prefeitos de Minas Gerais com certeza o melhor que eu pude ver pela minha pouca idade um dos melhores prefeitos de Minas Gerais e o melhor prefeito da história de São João da Ponte assim como a nossa grande querida madrinha de Evacina fizeram com que São João da Ponte pudesse ser colocada no patamar de uma das melhores cidades do estado hoje nós sabemos que muito mais há de ser feito pela pobreza da região pelas dificuldades de recursos mas que com os nossos mandatos com o deputado Paulo Guedes com o nosso mandato e com a gestão de qualidade e ampla para o povo São João da Ponte vai avançar muito mais porque esse governo é um governo que olha pra cidade e olha pra todos e aí eu sei que junto com o nosso vice-prefeito Márcio Antônio com a nossa equipe de colaboradores da prefeitura vejo alguns aqui por exemplo meu amigo Brasim meu abraço meu amigo Ricardo meu grande amigo Luciano e tantos outros para não alongar aqui os cumprimentos fazem com que a cidade seja melhor cada dia mais e eu sei Márcio Antônio que nós vamos fazer muito mais para São João da Ponte e para esse povo tão querido então com a palavra meu amigo prefeito Danilo Veloso Bom dia a todos gostaria aqui de cumprimentar o excelentíssimo deputado estadual Ricardo Campos a quem temos o prazer de ser conterrâneo amigo e parceiro da nossa cidade que nos enche de tanto orgulho de poder ter um representante da nossa humilde cidade do nosso povo acolhedor aqui dentro da Assembleia do Estado de Minas Gerais isso pra nós é muito importante nos dar nos dar hoje é uma condição de poder sonhar almejar uma São João da Ponte muito melhor sem ir aqui em momento algum desfazendo o trabalho de outros deputados que pôde ajudar a transformar a nossa São João da Ponte como aqui hoje nós temos deputado federal deputado Paulo Guedes que pôde em todo momento não só dessas duas gestões que estamos à frente do município mas desde sempre preocupar com o desenvolvimento preocupar com a com a condição do nosso povo podendo contribuir a ajudar da melhor forma possível eu tenho certeza hoje que na condição de deputado federal vai deixar seu nome e seu legado substituindo um grande deputado federal que trabalhou pela nossa região que foi o deputado Fernando Diniz hoje você tem esse trabalho Paulo de estar presente mais presente mais atuante e trazendo mais oportunidades para todo o Norte de Minas e para a nossa querida São João da Ponte muito obrigado por tudo que tem feito por nós e tem feito pelo Norte de Minas então para o eterno deputado Vigílio Guimarães falo sempre que o Vigílio é uma Vigílio é uma esperança Vigílio é o querer melhor da política porque Vigílio fez da sua vida a sua trajetória poder olhar para quem sempre mais precisou para quem sempre foi mais necessitado do poder público e o senhor representa muito bem isso na vida de todos nós mineiros principalmente os norte mineiros lutadores necessitados carentes de pessoas como o senhor na vida pública para poder transformar não só um estado um Brasil mas uma grande região que necessita de tanto trabalho doutor Otávio Rocha Machado doutor Otávio é nosso conterrâneo abrange duas cidades importantes Montes Claros São João da Ponte está ali naquele bem ali no no meio ali da melhor área de cultura do nosso município ali na comunidade de Bom Jardim onde eu faço aqui um agradecimento a todos de Bom Jardim dos Cinzas ali de Simão Campos Tiririca ali do município do senhor da Ponte se faz presente aqui hoje da Ponta d'Água daqui hoje agradeço a todos por estarem aqui para poder nos ajudar a cobrar essa tão importante sonhada obra para a nossa cidade o representante aqui do DR doutor Rodrigo que pode estar lá em São João da Ponte pode estar na estrada da produção lá na comunidade de Ponta d'Água podendo ver a realidade que as pessoas naquela região passam pela dificuldade de uma estrada que é completamente inviável nas épocas das chuvas com dificuldade nas épocas da seca uma estrada que está completamente abandonada há mais de 20 anos ela não tem sido feita ela não tem sido cuidada da maneira necessária mínima um cascalhamento digno para que as pessoas possam transitar e levar as suas famílias ao poder a sede do município numa condição melhor mas o mais importante de tudo foi dito que hoje hoje nós pudemos ver que nós temos todas as condições políticas administrativas e legais para que a estrada possa ser realizada nós temos também toda a noção que foi muito bem explicada que é uma estrada que vai mudar a realidade do norte de Minas sempre desde menino desde criança essa estrada foi feita na década de 70 tive a oportunidade de meu pai estar prefeito à época num acordo político com o ex-governador Francelino Pereira foi realizada essa estrada mas por que estrada da produção hoje ela não leva produção alguma sempre tive essa desde criança perguntar mas por que estrada da produção por que estrada da produção hoje a estrada ela não tem essa função de ser essa cielo essa ponte de ligação da produção mas ela é formatada como foi dito aqui por doutor Otávio por todos que aqui estiveram ela foi formatada com esse objetivo ainda a gente não entende o por que que ela não foi realizada ela não precisaria nós chegarmos agora 50 anos depois na primeira oportunidade de estarmos aqui dentro da Assembleia Legislativa numa audiência pública para poder cobrar e reivindicar esse direito ao desenvolvimento que todos nós temos o direito de ter por isso esse momento ela é muito importante nós víamos falar da estrada da produção no nosso município de 4 em 4 anos nas eleições e objetivos eleitoreiros e políticos hoje nós estamos vendo a realidade de uma estrada que pode acontecer para que ela possa acontecer e trazer esse desenvolvimento na nossa região ela precisa agora da participação popular da participação de todos não só de São João da Ponte Capitão Enés Montes Claros que está ali primeiramente beneficiado na condição de moradia na condição de dignidade de vida de qualidade de vida de cada um de nós ela precisa estar sendo cobrada e reivindicada para que o governador tenha a sensibilidade de poder fazer essa estrada de poder dar essa melhor condição a todos precisamos estabilizar também o deputado os nossos deputados da bancada do norte hoje eu estou vendo aqui vindo aqui na assembleia que frequento há mais de sete anos como prefeito já fui assessor dessa casa já sei da força da bancada do norte hoje eu vejo não sei o motivo já foi colocado para alguns motivos de alguns deputados mas eu não vejo a força da bancada do norte nessa demanda prioritária que é do norte de Minas como o doutor Otávio falou essa demanda ela não pode ser política essa demanda é de condição do ser humano é de condição de vida é de condição de melhoria de uma região tão carente e tão necessitada do nosso estado de Minas Gerais conte com a força do povo de São João da Ponte da administração de São João da Ponte nessa luta deputado Ricardo para que São João da Ponte e todos nós de Minas possam transformar e dar a oportunidade a todos da nossa cidade da nossa região muito obrigado e o meu bom dia muito obrigado prefeito Danilo Veloso eu que agradeço as suas considerações e mais ainda é o trabalho que tem feito porque a gente nós sabemos que hoje a condição de trafegabilidade da rodovia só não está pior porque o próprio município de São João da Ponte com o apoio do município de Montes Claros na parte que lhe compete com o apoio do município de Capitainéas que inclusive o prefeito Reinaldo gostaria de participar mas está tendo dificuldade de internet de acesso ao aplicativo lá no município de Capitainéas ou seja hoje graças ao município de São João da Ponte com o apoio de Montes Claros com o apoio de Capitainéas o que se tem percorrido na estrada é porque esses municípios têm usado recursos o tesouro próprio poderia ser investido em mais saúde em mais segurança em mais educação para dar condição da esta estrada e aí nós temos aqui também desde o primeiro dia de mandato cobrado e solicitado do governo essa manutenção que alegava ter dificuldades em questão da cascalheira que não estava licenciada na região mas eu tive a boa notícia na última sexta-feira de que o processo de licenciamento da cascalheira já está concluso com aprovação e se Deus quiser essa não vai ser mais a desculpa então eu creio que o doutor Rodrigo vai poder nos dar boas notícias de que no mínimo no mínimo a manutenção imediato DR vai cumprir com sua obrigação e aí já tem até orçamento e dinheiro que é o da concessão do pedágio também para manutenção então o estado não teria condições de fugir dos seus compromissos que eu acredito eu também que pela boa vontade tanto o Rodrigo Santos Colados que está aqui hoje que acompanha essa luta nossa desde o primeiro dia de mandato como também o doutor Rodrigo Tavares bem colocou no vídeo dele aqui nós transmitimos tem tido boa vontade com a realização dessa obra esteve lá pessoalmente abafando lá e controlando um pouco das manifestações que ocorreram e nós sabemos que se há interesse de todas as partes é uma obra que é possível sonhar e condição existe então quero convidar para fazer uso da fala e aí após a fala dele nós vamos encerrar as inscrições é o espaço aqui aberto para todos perguntarem tirarem dúvida falarem o que quiser falar que aqui é a casa do povo e aí a comissão de participação popular ela tem esse caráter de ouvir todas as reivindicações da sociedade trazer para o parlamento e fazer virar soluções definitivas de projetos de lei de lei ou de encaminhamento aos órgãos como está aqui o DR então com a palavra o doutor Rodrigo Santos Calares representando aqui o doutor Rodrigo Rodrigues Tavares diretor geral do departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de Minas Gerais obrigado bom dia a todos bom dia deputados inicialmente agradeceram a participação mais uma vez aqui na audiência pública e poder contribuir agradecer o acolhimento de vocês todas as vezes que eu estive presente e parabenizar o protagonismo desses assuntos e dessa abertura técnica que a gente tem aqui para tratar sobre as nossas rodovias nas audiências públicas na Assembleia eu quero separar minha fala em quatro momentos aqui que é importante a gente trazer uma contextualização que o deputado Virgílio também comentou a gente vivenciou nos primeiros anos do governo Zema um desafio gigantesco em uma malha que estava deteriorando a partir dos investimentos da década de 2000 e 2010 do processo o deputado Virgílio comentou em 2019 das situações de chuva e a gente tem a curva lá técnica em que a gente verifica o aumento da velocidade de deterioração da malha de 2019 até 2022 o que a gente conseguiu no primeiro momento foi reduzir a velocidade de deterioração e a gente a partir desse momento também a gente pegou um contexto completamente diferente institucional do DR em que em 2010 a gente tinha mais de mil servidores hoje a gente tem menos de 800 servidores e os especialistas os profissionais da área aposentaram e a reposição é complexa com as dificuldades econômicas a contratação os estudos então a gente passou esses primeiros quatro anos fazendo todo um trabalho de reestruturação institucional de estudos institucionais de repensar o RH e a gente agora está vivenciando de fato o protagonismo nesse governo a partir até mesmo do orçamento que nós temos das definições de governo para fazer a recuperação funcional de todos os trechos que estão com qualidade muito ruim eu vou entrar agora na segunda parte que é justamente essa o governo nos demanda um alto investimento na recuperação das rodovias do estado de Minas Gerais tem clareza com relação a qualidade da malha ruim a gente tem a sensibilidade e sabe a ansiedade das populações e das regiões que são mais afetadas e aí a gente tem o Provias que começou com o recurso inicial de pequeno valor e hoje ele está em quatro bilhões de reais dos quatro bilhões de reais que nós temos hoje do Provias novecentos e cinquenta milhões de reais são investidos e já foram investidos na região norte de Minas outros quinhentos milhões são relacionados à região do Vale do Mucuri e Vale de Quitionha ou seja nós temos uma tensão gigantesca de mais de 30% dos recursos do Provias investidos nas regiões do norte e nordeste de Minas Gerais essa tensão é justamente pelo fato dessa equidade que o deputado Ricardo Campos bem comenta porque são regiões que necessitam de maior investimento para trazer maior equidade socioeconômica em relação às outras regiões do sul como o deputado Marquinhos comentou também felizmente a região apresenta um desenvolvimento maior mas a gente também tem essa tensão um outro ponto que eu vou entrar aqui agora mais especificamente da LMG 631 é que o projeto trata de um projeto antigo que o Rodrigo até comentou que estava concluído e está concluído esse projeto só que com os desenvolvimentos tecnológicos de implantação e melhorias da qualidade do pavimento está passando por uma revisão interna do DR nosso corpo técnico aí eu volto naquele contexto de redução de equipe da alta demanda que nós estamos vivenciando hoje mas recentemente foi terminado uma parte do projeto a gente está quase refazendo o projeto de fato porque se trata de um projeto antigo igual foi comentado aqui de 20 anos a gente já tinha isso de certa forma encaminhado só que as determinações do passado que eu não vou saber explicar não deram fruto de uma rodovia pavimentada para a população do norte e a gente está iniciando agora os trabalhos de topografia então a gente tem equipe do DR e aí é uma felicitação nossa ainda de termos uma equipe de qualidade do DR e aí nessa hora eu sou muito servidor público mesmo de enaltecer o DR porque eu dei outro exemplo numa outra audiência mas é importante a gente salientar que Minas Gerais é um Brasil a nível estadual em que a gente tem todas as características geográficas todas as características geológicas todas as características de traçado e que a gente tem essa percepção e essa clareza de ter uma boa equipe que tem um conhecimento a nível estadual que pode trabalhar em qualquer região do Brasil todas as características do Brasil tem dentro de Minas Gerais então a gente tem uma equipe de topografia de alto nível que vai agora em loco começar agora os trabalhos de revisão dos projetos de topografia e a pretensão é que a gente termine no primeiro semestre de 2024 aí eu falo primeiro semestre realmente junho por ali em julho no máximo a gente crê que a gente consiga terminar nesse período o projeto o projeto e aí eu volto num outro problema que nós estamos enfrentando que é muito grave lá dentro do DR e que a gente tem assim eu vou falar assim até da assessoria estratégica que é onde eu faço a condução a gente está aprimorando os processos de orçamento do DR para que eles sejam mais adequados para a gente não sofrer o problema de pintópolis urucuia é uma situação muito complexa porque desde a primeira contratação tiveram problemas de inviabilidade de preço e a gente fica naquela situação em que a gente publica um preço que é viável mas as empresas apresentam um grande desconto que torna muitas vezes a obra inviável e a gente começa a sofrer absurdamente com isso durante um bom tempo e a população sofre mais ainda então a gente tem todo um trabalho de repensar também os nossos sistemas de orçamentação para que eles sejam apresentados com qualidade e que também a nova lei de licitação possa também contribuir para que a gente evite que empresas entrem com preços afundados e inviabilize a obra ao longo do tempo que a gente conseguir de fato executar a obra a ideia e a nossa proposição é de desenvolver bons projetos como o DR de fato executa e aí a gente tem essa atenção e uma grande responsabilidade de dar atenção a essa fase de projeto e no momento de obra fazer com que a empresa de fato execute bem a infraestrutura todas as atividades pague perfeitamente as empresas locais as comunidades que vão trabalhar e vão contribuir para a entrega desse empreendimento e aí eu vou entrar num outro momento aqui que foi do aplicativo Wise e aí é um ponto muito importante no DR porque a partir de 2020 contextualmente a Assembleia fez essa aprovação dessa lei e dentro do DR a gente vem fazendo todo um processo de digitalização de processos automação de sistemas a gente está querendo agora entrar para esse próximo ciclo a adoção de inteligência oficial para coletar informações de placas de veículos e ter maior clareza dos impactos econômicos dessas rotas igual a gente comenta que essa rota é a rota da produção a gente quer diagnosticar de fato quais são as características de recursos econômicos que as estradas de Minas Gerais apresentam para o Estado de Minas Gerais isso é um trabalho que a gente está conduzindo junto com a Secretaria de Fazenda e a gente também quer envolver a Polícia Militar que de certa forma já é envolvida mas a gente quer envolver mais ainda com automações e com melhorias no sentido de segurança no sentido de maior controle da trafegabilidade e a Fazenda também agora com as mudanças de característica fiscal de arrecadação também quer acompanhar agora no sentido para onde vai as produções onde chegam as produções para também fazer os cálculos econômicos deles e melhorar a arrecadação a nível de Estado e nisso também envolve toda a questão de investimento na infraestrutura tecnológica do DR e aí quando a gente fala do Wise a gente já está bem encaminhado eu diria nesse sentido porque a gente agora recentemente aí é uma condução estratégica que eu faço a condução lá no DR e a gente comprou um aplicativo a gente comprou há um tempo atrás mas a gente colocou em prática agora o aplicativo primeiro aplicativo de campo do DR e aí ele vai ser inicialmente utilizado em uma das diversas atividades que a gente atua em campo nós vamos começar com a principal que é do período de chuvas antigamente o nosso profissional de campo os nossos regionais nós temos 40 regionais eles iam a campo e faziam a coleta e verificavam que um vamos supor um barranco interrompeu um pedaço da rodovia se fosse algo que fosse resolvido pelo contrato de manutenção em um, dois dias ele não entrava com essa demanda no sistema mas ele antes teria que se algo que demanda uma atenção técnica ele entraria no sistema ele tinha que voltar para a regional e cadastrar e caracterizar com essas tecnologias a gente consegue hoje com o celular na mão mesmo ele consegue fazer esse cadastro consegue identificar a interrupção consegue trazer a rota alternativa consegue trazer uma descrição e isso tudo agora vai estar disponível em uma nova interface na web em que todo mundo vai poder acessar a gente também faz o contato a gente já tem um contato de parceria com o Waze para justamente também contribuir para que as pessoas saibam a partir do Waze essas interrupções mas por que eu estou falando isso estou falando isso porque a gente está iniciando agora o aplicativo de campo em que no futuro a gente quer que a sociedade nos demande e seja o canal de comunicação da população para falar olha foi feita uma pavimentação até como eu participo de outras audiências o pessoal chega como é Rodrigo está terminando uma pavimentação aqui no norte de Minas e está começando a abrir fissura eu retornei lá no DR na outra vez e a equipe já estava ciente mas existem situações que a gente não tem condição de estar ciente e os nossos contratos agora e volto naquela questão da modernização institucional estão se tornando por performance e aí as empresas que cuidam das rodovias elas têm que ter agora a meta 100% rodovia plena já que nós estamos pagando esses contratos e a partir dessa demanda das pessoas dos usuários das rodovias que identificam buracos identificam desabamentos ou então interrupções de trafegabilidade a gente vai conseguir ter mais responsividade a partir dos contratos para que as próprias empresas tenham acesso a essas demandas façam a verificação e façam a coleta e a resolução do problema aí nesse sentido o aplicativo Wise ele está nesse momento inicial a gente não adotou o nome Wise porque vão entrar outras áreas por exemplo a do meio ambiente para fazer o cadastro dos passivos ambientais vão entrar também as questões de aumento de arrecadação relacionados às faixas de domínio enfim basicamente esse é o cuidado que a gente tem hoje e o desafio que a gente enfrenta ele é bem complexo seja ele institucional de RH em que a gente tem trazer toda uma modernização institucional como também com o desafio que a gente tem de recuperar a nossa malha viária e fazer novos investimentos como é o caso da LMG 631 esse é o trabalho que a gente vem conduzindo o DR e a gente quer sempre participar dessas audiências e entender melhor também a gente está de casa aberta para todos visitarem e conhecerem todas essas modernizações que nós estamos fazendo e mais uma vez eu quero me dispor aqui para qualquer atividade que for necessária para informar ou para alguma contribuição de pauta de audiência o DR está sempre aberto eu também estou à disposição deputado obrigado doutor Rodrigo importante a fase da explanação de cada orador e após nós vamos passar a fala também para os inscritos e aí iremos fazer os questionamentos tirar as dúvidas porque muita fala colocada pelo DR contradiz um pouco daquilo que nós esperamos ou acreditamos e também com certeza todo mundo tem muita dúvida não é gente mas muito obrigado doutor Rodrigo nós sabemos da dificuldade que tem sido para os servidores do DR ter tanto trabalho e tanta pouca condição de trabalho ofertada pelo governo e é uma pauta nossa também aqui defender os servidores e apoiar que possam poder ter mais condições de trabalho quero aqui registrar a presença e agradecer a participação nossos amigos companheiros de Japão Vá em especial meu amigo vereador DD nossos vereadores dizer da importância da estadia sua aqui também e que fique à vontade para fazer uso da tribuna e agora por último ainda está aberta as inscrições o gente já tem aqui seis inscrições quero passar para fazer uso da palavra nosso grande amigo deputado federal Paulo Guedes bom dia a todos saudar aqui o presidente Ricardo Campos deputado Ricardo Campos parabenizá-lo pela iniciativa de chamar esta audiência pública aqui na Assembleia Legislativa da Comissão de Participação Popular agradecer aqui a presença de todos os parlamentares que já tiveram aqui mais cedo do doutor Rodrigo representando o DR do doutor Otávio representando a Prefeitura de Montes Claros do prefeito Danilo de São João da Ponte do Diogo Saraiva da CODEVASF do Márcio Antônio nosso vice-prefeito da cidade de São João da Ponte dos vereadores Zé Cássio Dedê demais lideranças aqui presentes eu inicio aqui a minha fala primeiro eu quero aqui fazer uma um rápido histórico da dívida da dívida histórica que os governos tem com a nossa região mas especialmente eu quero aqui lembrar e vocês que estão assistindo aqui a minha fala são testemunha porque vocês vivem no norte de Minas conhece o norte de Minas conhece o vale de Jequitinhonha conhece o noroeste do estado e nesses cinco anos nós estamos falando em cinco meses ou em cinco dias não são cinco anos do governo Zema de total abandono com essa região eu até estranhei depois na fase de debate vou perguntar ao doutor Rodrigo do DR aonde estão aplicados os novecentos e cinquenta milhões de reais que ele disse que está aplicado já aplicado no norte de Minas porque eu esse deputado que toda quinta-feira pega o carro e viaja 10, 12 cidades por final de semana na região desconheço uma única obra do governo Zema relevante na nossa região e vou falar aqui das principais que são várias várias reivindicações de estradas que estão há décadas há anos aguardando o recurso vou falar aqui da BR 135 que estava delegada ao Estado e ela foi federalizada portanto como Vigília Guimarães já falou esse compromisso que estava no acordo no acordo da privatização do trecho Montes Claros até Curvelo ele foi retirado dessa obrigação para com o governo do Estado deixou de ter essa obrigação ou seja a BR 135 será feita agora pelo governo federal da mesma forma nós temos mais quatro obras grandes que foram incluídas no acordo da Vale no acordo de Brumadinho já fazem quase três anos que foi assinado o acordo e nesse acordo foi colocado o recurso para fazer a ponte do Rio São Francisco entre São Francisco e Pintópolis que iniciou e também não foi para frente só está com oito por cento concluída foi colocado nesse acordo também Urucuia Pintópolis a 402 MG 402 que já deu ordem de serviço duas, três vezes e também foi abandonado ou seja não tem obra não existe obra neste trecho da mesma forma as outras duas pontes São Romão a Ubaí e Manga a Matias Cardoso que também estão no acordo ou seja com dinheiro garantido há quase três anos as obras não são iniciadas então há uma crítica que é um verdadeiro puxão de orelhas eu estava com saudade de voltar à Assembleia estou voltando aqui hoje prefeito Danilo para dizer que o governador Zema está com débito histórico um débito que não tem mais explicação para com o norte de Minas isso é fato isso é inércia ou é inércia ou é má vontade porque não justifica dessas cinco obras que citei aqui com dinheiro na conta e não tem nada acontecendo e aí como o Virgílio bem colocou aqui nós deixamos o caminho aberto a facilidade do governador resolver alguns problemas como é o caso da nossa estrada da produção ou seja quando o governador deixou de ter o compromisso de fazer um três cinco deixou de ter o compromisso de fazer a ponte porque entrou os recursos da Vale deixou de ter o compromisso de usar os recursos do Estado para fazer Urucuia-Pintópolis de fazer a ponte de Manga e a ponte de São Romão sobrou aí um valor de quase um bilhão de reais que poderiam ser reinvestidos nas outras estradas que é o sonho da região como é o caso da LMG 631 de fundamental importância como colocou aqui o Otávio essa estrada ela tem um valor econômico muito grande para social e econômico porque ela liga Montes Claros ao maior projeto de irrigação da América Latina que é o projeto Jaiba o próprio nome já diz estrada da produção se fizermos essa estrada nós vamos avançar na produção na geração de emprego na geração de renda na geração de oportunidades mas o governo está inerte com relação a isso outra coisa eu falo isso com segurança porque eu participei dos principais acordos ainda deputado estadual e secretário de estado quando o governo foi fazer a concessão da 135 de Montes Claros a Curvelo nós colocamos na mesa foi numa audiência pública lá na Amans e nós colocamos no documento da concessão que para se ter a concessão tinha que ter o compromisso de fazer o anel rodoviário de Montes Claros a BR-135 Trecho Manga Itacarambi essa 402 de Urucuí e Pintopas e a ponte sobre o Rio São Francisco então tudo isso estava nesse acordo ou seja se vem depois recursos como é o caso de Brumadinho que tirou quatro obras desse acordo então agora não tem mais justificativa são cinco anos depois o Estado já arrecadou muitos recursos com essa concessão então tem dinheiro em conta então o dinheiro está sendo usado em outras regiões porque a única obra de recapiamento feita no norte de Minas também foi do acordo do Brumadinho que foi de Janaúba a Matias Cardoso a Laimanga tirando essa não tem Calbói você roda você faz show no norte de Minas você conhece alguma estrada alguma obra placa eu já vi muitas mas obra efetiva não tem para o DR vir falar que já gastou 950 milhões de investimento no norte de Minas sendo que a gente não viu um palmo de asfalto uma estrada nova um metro sequer de asfalto naquela região então isso aqui precisa ficar claro ou seja o governo tem um débito histórico na nossa região não dá mais para ficar conversando não dá mais para falar só de aplicativo não dá mais para falar porque reduziu o número de servidores ou reduziu o contrato mais servidores nós sabemos que houve uma canetada essa redução de servidores nós sabemos como é que ela aconteceu basta vocês olharem no diário oficial do dia 2 de janeiro do dia 2 de janeiro de 1919 no primeiro ato do governo ele demitiu 4 mil servidores numa canetada talvez seja isso que esteja fazendo falta ao DR talvez seja isso que esteja uma inércia na Copasa uma inércia na Semig uma inércia em todos os órgãos porque eu acho que tirou aquelas pessoas que estavam ali interligadas no dia a dia dos órgãos é por isso que as obras paralisaram é por isso que o governo ficou 4 anos fazendo essa propaganda de que saneou o Estado de que tudo estava maravilha e hoje nós estamos vendo que não é assim a dívida triplicou o governo agora mandou um projeto aqui para a Assembleia para renegociar a dívida do Estado que prevê um assunto que nenhum mineiro quer tratar desse assunto porque o acordo aqui de renegociação da dívida prevê 9 anos sem aumento para os servidores já imagina gente se o DR já está assim se a Semig já está assim se a Copasa está assim se a educação está assim se a saúde está assim que ânimo vai ter os servidores de Minas Gerais sabendo que se for aprovado aqui pela Assembleia o projeto do Zema vão ficar 9 anos sem aumento isso é um absurdo completo e ainda querem entregar nesse pacote a Semig a Copasa ou seja as empresas públicas de Minas Gerais então eu queria aqui dizer que há um déficit que há uma falta de atenção mais do que isso um desrespeito do governador para com o norte de Minas o Vale do Jequitinhão e o Noroeste os gerais os gerais são dois estados Minas e gerais mas os gerais parece que não existe na geografia do governo Zema parece que ele tirou fora porque lá não tem uma obra sequer lá não tem um investimento sequer e eu desafio o governador os deputados da sua base a andar comigo e mostrar uma única obra realizada nesses cinco anos licitadas por esse governo na nossa região o anel rodoviário de Montes Claros que está começando a ser feito não vale porque é do acordo do governo anterior e quem está pagando é o povo não está saindo do caixa do estado esse é do pedágio eu quero saber do caixa do estado uma única obra feita pelo governador a conclusão da doutora para Ibiaí Montes Claros também foi do acordo anterior de concessão e Otávio sabe disso aqui foi a concessão a renovação da concessão da Copasa feita também no governo anterior que garantiu os recursos para essa obra então tirando essas duas obras de Montes Claros que foram acordadas no governo anterior eu desafio o atual governo ou qualquer secretário ou qualquer parlamentar da sua base a rodar o norte de Minas e o vale de Jequitinhonha e o noroeste e mostrar uma única eu estou falando uma única obra de Zema nessa região uma única então está na hora de parar de lero lero de blá 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 e de ter ação então eu vim aqui hoje já estava com saudade desse microfone da Assembleia viu Ricardo mas você está fazendo muito bem para dizer isso o governador precisa ouvir isso a sua equipe precisa ouvir isso é cinco anos não é cinco dias de governo não tem que ter ação tem que ter respostas à sociedade e é isso que nós precisamos muito obrigado nós que agradecemos a valorosa contribuição do deputado federal o grande amigo Paulo Guedes que é um leão do norte mesmo e cansável lá em Brasília para poder buscar recursos e melhoria para a região e quero aproveitar aqui a sua fala Paulo aproveitar também a presença do doutor Otávio para dizer que nós estivemos na última segunda-feira em Montes Claros uma importante audiência pública também com o DR com a CEINFRA e lá estávamos discutindo a pavimentação da LMG 654 que liga a BR 365 ao município de Coração de Jesus passando pelo grande distrito e região de São João da Vereda e lá nós saímos com bons encaminhamentos o DR fez o compromisso de que vai iniciar ainda nesse mês de novembro a manutenção daquela malha rodoviária ali e aí nós acordamos também que através da CEINFRA do DR vamos mobilizar o cascalho e a fresa da obra da BR 135 que está sendo duplicado o trecho entre Montes Claros e Bocaiúva para poder usar naquela manutenção então os moradores de São João da Vereda das comunidades do Palmito Bico da Pedra e tantas outras saíram satisfeitos porque viram que os encaminhamentos estão sendo dados e mais ainda estamos propondo que seja revisto o quanto antes e aí o DR anunciou que vai publicar ainda esse ano o edital para poder fazer o projeto de engenharia para poder fazer aquela obra e aí deputado o senhor bem lembrou nós queremos trabalhar aqui grande amigo doutor Otávio para que o DR use os métodos atuais de licitação que onde falta revisão de projeto ou falta o projeto em si que já seja licitado projeto e obra porque aí é a condição garantidora imediata e assim como nós estamos falando aqui da nossa lei 23 mil 24 mil 503 que garante prioritariamente obrigatoriamente o recurso da concessão para a obra da estrada da produção a lei do deputado Vigílio a UAS ela garante também que os recursos da concessão sejam usados em obras preferencialmente na região então seja também a estrada de São João da Vireira ela pode ser usada pode ser feita realizada com recursos desse dinheiro da concessão então gente nós temos que todo mundo que abraçar essas lutas para levar asfalto para a estrada da produção para levar asfalto para a região da Vireira e toda a região como bem colocou o deputado Paulo Guedes Paulo deve ter falado aqui eu estava dando entrevista ali nesse exato momento que no mínimo para nós pavimentarmos as 10 principais rodovias que vão interligar todo o Norte de Minas e grande parte de Acritionha um bilhão de reais um bilhão de reais para quem deu isenção fiscal de um bilhão e meio de reais para as grandes locadoras não deve ser nada né gente então nós sabemos que o que nós precisamos fazer é sensibilizar o governo e aí nós vamos agora passar a fase eu esperei que o doutor Rodrigo voltasse para que ele pudesse ouvir as falas eu também estou com um monte de pergunta para fazer aqui mas antes eu queria passar a fala para os oradores que se inscreveram e a começar pelo nosso amigo grande parceiro vice-prefeito de São João da Ponte Márcio Antônio Campos Costas por favor passa a uso da palavra aqui bom dia a todos vamos cumprimentar aqui o nosso deputado Ricardo Campos tem desempenhado muito bem esse trabalho pelo Norte de Minas e parabenizar pela audiência aqui deputado cumprimentar o nosso prefeito Danilo Veloso que tem feito muito bem a nossa representação do nosso município o Diogo que representa muito bem a Codervasto Paulo Guedes deputado sempre presente que representa muito bem o Norte de Minas o nosso procurador doutor Otavo do qual tem a minha admiração e cumprimentei em especial toda a população de São João da Ponte e da cidade circunvizinhas há uns três anos atrás a gente esteve aqui junto com o governador pedindo para ele que fizesse essa obra de tamanha importância para a nossa região como o nosso procurador colocou muito bem e fundamentou da importância dessa obra que não direciona lado político interesse pessoal interesse próprio é uma obra que vem engrandecer o Norte de Minas uma região nobre de pessoas honestas trabalhadoras que precisa ser visado com bastante dignidade valorizando esse povo dessa região e ele falou para a gente deputado que o Estado estava com dificuldade financeira de concluir essa obra realmente a gente percebe que o governador tem bastante compromisso com o nosso Estado e hoje você aprovando essa lei que foi aprovada segura esse recurso onde que eu tenho certeza que esse governador vai nos ajudar vai fazer essa estrada que ele estava precisando era só de nós aprovar a lei que o recurso está aí e a obra vai sair e o povo do Norte de Minas vai ficar muito grato a isso e contamos com essa união de todos de todos os parlamentares de toda a população que São João da Ponte Montes Claros Capitão Enés vai ter essa obra no nosso currículo para beneficiar todo o nosso povo um bom dia a todos estamos juntos nessa luta aí de vitória do Norte de Minas obrigado Márcio Antônio quero fazer quero convidar para fazer uso da palavra o nosso amigo Dunga Pereira da Silva da comunidade de Simão Campos São João da Ponte bom dia a todos sou morador de Simão Campos 22 quilômetros de São João da Ponte e queremos saber queremos resposta do nosso governador e há muitos anos é muita dificuldade né para deslocar até São João da Ponte a gente é precisa né do asfalto aí porque é muita dificuldade senhores senhoras de idade né que precisa muito dessa estrada aí é uma dificuldade em tanto até para o SAMU deslocar até a nossa comunidade né e a gente tendo acesso aí a estrada que é a estrada da produção que liga até São João da Ponte e queremos resposta né do nosso governador porque a gente ajudou ele né e a gente quer a resposta dele e a gente também quer a ajuda dele se ele precisou da nossa ajuda e nós também queremos o retorno né queremos a compreensão dele aí que ele tem dó do povo mineiro né então desejo muito obrigado a todos aí é isso aí deputado é o outro deputado aí que está correndo atrás aí né de benefício para São João da Ponte e o deputado Paulo Guedes e o nosso prefeito Danilo Veloso que está aí sempre marcando presença com a gente aí obrigado Dunga quero agora convidar para fazer uso da palavra meu amigo Demerval Fernandes da Silva da comunidade de Bom Jardim São João da Ponte um bom dia a todos um prazer muito grande de estar aqui junto com a com a turma toda que eu não sei se está o nome porque eu não né mas eu sei mas eu sempre vejo vocês lá em casa vocês aqui não me veem né agora chegou a hora certa que eu cheguei aqui que estou vendo que eu gosto de conversar com as pessoas eu não sei mesmo nenhuma São Paulo Guedes outro que eu gosto de conversar assim é isso aí agora eu já sei quem é a pessoa depois eu vou pegar na mão suas também para pagar o trabalho de eu ter vindo aqui quero agradecer por tudo isso aí que vocês falaram o que eu tinha de dizer aqui é o seguinte era só dar respeito desse asfalto lá mas o Paulo já falou muitas vezes né então não adianta não só quero o apoio de vocês que tomam parte com isso e vai iniciar logo para nós saber não tem assim definitiva data que vai iniciar não né aí eu não é isso aí depois você vai me explicar a data como vai ser o início do trabalho e no mais agradecer a todos vocês por essa oportunidade de eu estar aqui junto com vocês fiquei conhecendo ao vivo e para mim é um grande prazer e muito obrigado obrigado senhor Demerval quero convidar agora para fazer uso da palavra meu amigo Alex Campos por favor Alex bom dia a todos queria parabenizar o nosso deputado Ricardo Campos pela grande iniciativa e o nosso povo aguerrido de salão da ponte que não mediu esforço nenhum para estar aqui de frente ao doutor Rodrigo que é o responsável pelo DR em nome das comunidades de Bom Jardim de Simão Campos de Olhos d'Água Barreiro do Marroais Beredinha e demais comunidades gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Rodrigo já que a lei foi aprovada gostaria de saber se essa obra ela vai ser prioridade para o governador Zema obrigado Alex desculpa tem mais fala? não só essa por enquanto obrigado Alex quero convidar para fazer uso da palavra agora o senhor Danilo Silva Quaresma conselheiro tutelar eleito pelo município São João da Ponte bom dia primeiramente o povo pontense rodou quase 600 caim para estar aqui deputado eu venho aqui que eu sou filho de professora e taxista Rosilha de Milson então a gente vê um há muito tempo isso a estrada né e teve um 2019 foi eu tive a esperança vai ser o assalto quando o governador Zema deu o nome aquela professora Ellen professora Ellen eu ia agora vai nomear a mulher que salvou tentou salvar crianças salvou crianças e eu hoje como praticamente eleito eleito né ao conselho tutelar mexeu até comigo naquela época e se fosse hoje então mais ainda e vejo que não só para os moradores da região de Bom Jardim das comunidades mas sim para todos São João da Ponte meu pai taxista viaja diariamente vai de São João da Ponte a muitos lados ele vai economizar 40 quilômetros vai beneficiar quem? a população né a todos aí e parabenizo muito a garra sua Ricardo né por causa de de Pimba né por pela força sua pelo trabalho seu não só nessa área o asfalto mas sim o que você está fazendo para a nossa cidade né que vem aqui e como o Dunga falou a gente quer saber do governador né quando que desde 2019 que a esperança minha vem para sair vamos ver se 2024 sai né e o mais muito obrigado e o que você está fazendo aí senhora Fonte parabéns índio parabéns vocês obrigado Danilo e quero convidar para fazer uso da palavra o último inscrito o Eric Dario Soares Fagundes vai trazer emprego emprego para aquela região que é tão sofrida o desenvolvimento daquela região vai crescer muito vai crescer muito o que eu quero dizer ao governador da mesma maneira que ele fez o asfalto que liga a capital e a fazenda dele a nossa região também precisa do asfalto porque lá o povo é sofrido o povo é guerreiro entendeu então Ricardo eu quero te dizer que desde o início quando você ganhou seu mandato a sua briga sempre foi falando o asfalto da produção o asfalto da produção PPAG estrada da produção estrada da produção toda tribuna que você está estrada da produção estrada da produção eu tenho certeza que ela vai sair e quando ela sair eu quero só lembrar a todos para vocês ver a cara de quem está aqui brigando pelo povo porque na hora que ela sair muitos vão chegar lá vão falar que foi eles que correu atrás que foi eles que correu atrás e agora o prefeito Danilo eu estou triste aqui hoje por saber que São João da Ponte tem 11 vereadores na Câmara não tem um aqui presente para representar o povo o que fala que representa o povo que gosta de ir na hora da seca que está o poeirão mostrar na hora da poeira a poeira está mostrando filmando questionando o prefeito mas ele não está vendo a briga com o prefeito que está correndo atrás para a maioria de São João da Ponte então prefeito eu tenho certeza você fez 600 obras em São João da Ponte vai chegar aos mil e eu tenho certeza que com a briga do Ricardo Campos e do deputado Paulo Guedes eu tenho certeza que esse asfalto ainda vai sair no seu mandato e é só isso só eu obrigado a todos e tinha mais uma inscrição aqui gente mas graças a Deus foram tantas que a gente acaba nos perdendo as vezes queria aqui convidar para fazer uso da palavra também meu amigo irmão vereador Dedê do município de Japomvá que por favor Dedê que para muitos podem acreditar que essa obra vai desviar o trânsito de São João da Ponte de São João da Ponte ou Japomvá pelo contrário gente Japomvá ela é uma cidade tão importante do ponto de vista logístico da região que ela está no entrocamento e vai o que? vai receber os veículos da estrada da produção para poder levar eles para a ponte do Rio São Francisco em São Francisco e Pitópolis para a estrada MG 400 e 79 entre Chapada Gaúcha e Januária ou seja vai desenvolver também aquela região de Japomvá de Mirabela de Patiz de Lontra e aí ou seja fico muito feliz em ver o município de Japomvá os vereadores o prefeito Elson me ligou aqui justificando a ausência dizendo que vocês estariam aqui e muito nos honra ter esse apoio nessa luta tão importante para a região a palavra o vereador Dedê bom dia a todos e a todas senhoras e senhoras que aqui se faz presente é de muita honra e orgulho de hoje estar aqui participando de uma audiência pública aqui organizada pelo nosso deputado Ricardo Campos quero aqui deputado primeiramente parabenizar você pelo belíssimo trabalho pessoa no qual eu tive orgulho de conhecer sendo ainda assessor do Paulo Guedes e de vigílio no qual ali mostrou muita esperança para o norte de Minas estou bem aqui agradecer aqui o Paulo Guedes um deputado que ajudou muito a nossa região e sempre está ajudando e você hoje andando na mesma direção dele ajudando agradecer aqui também a presença do presidente do DR é o diretor e o prefeito de Danilo pessoa muito bacana tive a honra de ser recepcionado em sua casa no apoio do nosso deputado Ricardo Campos e também o rapaz da Codevas que vou estar presente logo logo lá e agradecer aqui todo o pessoal do São João da Ponte muito bacana ver vocês aqui presentes nossos amigos deputados o vereador Zé Cássio que está aqui e o vereador Kleb nessa presença e dizer a todos vocês isso foi uma das minhas coisas muito bacanas hoje estou ao meu terceiro mandato de vereador em Japão Vá e participar de uma audiência dessa é a coisa mais importante da minha vida porque antigamente os espaços eram pouco para nós mesmo sendo vereador não tinha espaço então está de parabéns mais uma vez deputado Ricardo Campos por essa oportunidade de abrir as portas para nós os pequenos ter a oportunidade de crescer junto com vocês e lá na ponta todos vão ser beneficiados e dizer também que a estrada da produção ela é muito válida para Japão Vá sim o que a gente tem hoje Japão Vá um dos melhores comércio que tem em Japão Vá está na beira da BR e essa estrada da produção vai trazer ali um fluxo maior para Japão Vá e isso vai beneficiar todos nós que estamos ali em Japão Vá e dizendo que nossa cidade vizinha São João da Ponte é um dos nossos melhores vizinhos que temos ali a gente vai ser todos gratificantes com isso e vão estar todos nós tendo o orgulho de saber que nossos Japão Vá e São João da Ponte terá um movimento a mais para nós então São João da Ponte vocês estão de parabéns a presença de vocês muito bacana em estar aqui e ao deputado Ricardo Campos uma das pessoas que eu tive orgulho de conhecer e apoiar e continuar apoiando pelo seu trabalho que você hoje me deixa admirado e grandemente dentro da política que a gente tinha dado uma desmorecida mas hoje a gente está animado com a política viu deputado parabéns a todos vocês muito obrigado Dede muito obrigado e nos honra muito a parte oi perdão não ouvi muito obrigado Dede muito nos honra a sua participação e aqui tem sido assim gente através da comissão de participação popular o nosso mandato nós temos promovido com que a população participe que o povo delegue ao Estado e a nós seus representantes as pautas do dia a dia para vocês terem ideia através das nossas audiências do PPAG de comissões mais de 290 cidades já se fizeram presentes com as suas pautas e é graças a elas que nós podemos cobrar da CEMIG cobrar da Copasa do DR as ações que faltam para melhorar a vida do nosso povo e a IDD pode ter certeza que além dessas ações de infraestrutura nós vamos estar também na CEMIG cobrando a iluminação para os bairros e chacriamentos de Aponvar e cobrando da Copasa levar água de qualidade para o povo também e agora está aqui vamos convidar a última inscrita e muito importante também principalmente uma fala de uma mulher que quando a mulher entra na coisa gente a coisa sai as mulheres pegam o boi pelo chifre mesmo e aí com certeza a Geisiane quero que faça o uso da palavra lá da Ponta d'Água vai contribuir muito para esse evento bom dia a todos meu nome é a Deus porque se não fosse ele ninguém de nós estaria aqui só que assim a demanda é a seguinte é a obra da construção do asfalto eu sei disso estou muito feliz satisfeita pelo que eu ouvi aqui hoje pelo que eu pude atencializar e pelo que todos nós ouvimos só que assim é importante o asfalto é melhoria boa qualidade de tráfego a gente sabe só que doutor Danilo Veloso é o seguinte o asfalto está vindo eu estou bem disposta com isso aí eu estou bem satisfeita e acredito em Deus e no doutor Eduardo não está medindo esforço junto do senhor mas só que assim Danilo não é somente o asfalto temos o calçamento que não sai um posto de saúde é mais à frente temos aqui uma melhoria de atendimento do hospital São Geraldo a gente chega a duas horas sai onze horas da noite como eu mesmo posto de saúde está de parabéns Danilo doutor pediatra Marcos Vinicius ó excelente e assim são várias demandas eu sei que está vencendo mandar sei que está vencendo ano que vem aí é outro prefeito mas se você for eleito olha pela ponta d'água faz alguma coisa porque assim eu sou eleitora eu sou consciente não vendo meu voto não troco meu voto a troco de nada só que a ponta d'água hoje é desdeixada desalembrada cobrei do Danilo semana passada o transporte escolar o Danilo não me deu resposta mas graças a Deus o ônus está correndo entendeu os nossos meninos não podem ficar prejudicados talvez não gostem de mim a gente fala demais só que assim sou eleitora consciente eu cobro não estou nem aí então o asfalto está vindo parabéns ok deputados são de parabéns prefeitos e vereadores igual ele falou ali um vereador teria que estar aqui para representar junto com o prefeito só que ninguém deles quis vir na hora de sentar a língua no Danilo senta mas cadê que está aí na bancada um pelo menos para poder representar então assim calçamento finalidade da energia que nós vamos fazer uma festa sem finalizar lá transporte escolar bom melhoria de qualidade de vida saúde atendimento do salto São Geral pôr de saúde também escola não dependemos só do asfalto da estrada dependemos de várias circunizações de várias demandas e de vários trabalhos pode ter certeza Danilo se você olhar o Márcio Antônio olhar ano que vem pela ponta d'água eu sou a primeira a estar lá na frente deduzindo colocando vocês exaltando porque igual o Dori fala a gente não está só para criticar só para sentar a gente está também para ver trabalho para ver infraestrutura promessa o povo está cansado chega e eu sou uma que eu estou cansada também porque eu estou lutando com doenças eu sei como é que é então Danilo parabéns Eduardo Campos o doutor Paulo Guedes deputado federal parabéns aos demais estou muito satisfeita que Deus nos acompanhe no nosso retorno para casa então fica aqui a minha fala de admiração orgulho viu muita felicidade de estar aqui o asfalto vai sair mas junto com o asfalto as áreas outras emanas bom dia gente obrigado Geise muito importante sua participação e é isso que ela colocou mesmo gente aqui é um espaço de nós podemos dialogar e juntamente com os nossos prefeitos lideranças locais reivindicar que mais ações sejam feitas para as comunidades nós sabemos que tudo que fizer ainda é pouco mas sabemos também prefeito Danilo Veloso do compromisso da sua administração junto com o Márcio Antônio em melhorar a vida de São João da Ponte lamentamos que os recursos não são suficientes para fazer tudo ao mesmo tempo e aí nós gostaríamos muito que todos aqueles parlamentares que são votados na cidade que atuam na cidade que dialogam a política local fizessem investimento na cidade para que todo apoio chegar na cidade vá principalmente para quem mais precisa eu sei que eu e o Paulo temos procurado fazer a nossa parte e vamos fazer ainda muito mais e aí essa fala da Geis motiva a gente a cobrar e a pedir o apoio de todos porque quem vive na cidade é que sabe a necessidade de cada assunto de cada pauta e eu sei que tudo que tem sido feito lá é com muito amor e muito mais vai ser feito porque um governo que tem sido um dos melhores governos da região nos últimos sete anos tende a continuar sendo por mais quatro por mais oito por mais doze e pela vida toda que o povo sabe reconhecer então gente foi agora a fase da escuta e agora para poder devolver a fala para o doutor Rodrigo eu queria colocar dois apontamentos aqui porque na sua fala doutor Rodrigo como o senhor trouxe muita informação técnica da situação do DR deixou despercebido algumas respostas que nós queremos a primeira é a questão da manutenção o DR alegava ter dificuldades em fazer a manutenção em função de não termos ali uma cascalheira licenciada e aí nós temos informação da Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Gerência Regional do DR em Brasília de Minas que hoje desde sexta-feira foi viabilizado o licenciamento provisório a ser homologado nessa semana o definitivo da cascalheira nós podemos sair daqui com o compromisso que o DR vai iniciar antes do período chuvoso principalmente nos pontos mais críticos essa manutenção imediata que o município tem feito todos os anos com recurso próprio e não pode fazer mais até porque é improbidade administrativa é o que o município fez foi em função de acordo que nós viabilizamos junto ao DR e segundo o seguinte hoje já há mecanismo legal a lei tem sido atualizada cada vez mais a lei de licitações que garante licitar a validação do projeto vocês viram o vídeo lá nós mostramos no início onde o diretor geral do DR informou que o projeto já está concluso e que falta atualizar o projeto o que é isso gente? devido a ter uma planilha de orçamento do Brasil chamada planilha SINAP a SINAP e aqui no estado tem a planilha CETOP que hoje é a planilha CINFRA que é os valores presentes cada mês se atualiza valores de orçamento então baseado nos valores presentes se hoje fosse iniciar a obra o estado o próprio DR está levantando o prefeito Danilo e o deputado Paulo Guedes e o quilômetro quadrado de assaltamento está em torno de 1 milhão e 800 mil reais então nas nossas contas aqui são 62 quilômetros daria em torno de 111 milhões de reais essa obra se nós estimarmos 10% a mais 120 milhões ou seja 120 milhões pode ser o valor da licitação para atualizar o projeto que o DR afirma que é só fazer uma atualização e licitar a obra então nós queremos um compromisso se o DR pode apontar esses mecanismos para que nós possamos incluir essa obra no PPAG e na Olua e até fevereiro do ano que vem ela seja licitada para nós darmos o início dela se Deus quiser no ano que vem eu queria colocar esses dois apontamentos e ter a clareza do DR de que assim como usou o dinheiro da lei do AIS para a obra antecipação de recursos da outorga para a obra do contorno rodoviário de Montesclados o governo vai ter a mesma sensibilidade para fazer a obra tão sonhada da estrada da produção que a lei garante que qualquer centavo que o Estado usar dessa concessão do pedágio da BR-135 para qualquer outra obra se torna improbidade administrativa se não foi feita a estrada da produção que a lei garante ela como prioritária e preferencial então queria passar para as suas considerações e depois voltar aqui para o Paulo para o Danilo quem quiser fazer uso da palavra para nós fazermos as considerações e podemos concluir a nossa audiência com bastante êxito muito obrigado deputado obrigado pelas ponderações com relação vou responder já diretamente a questão da cascalheira como muito recente a minha equipe não trouxe foi muito recente foi sexta-feira eu não tenho essa informação para apresentar aqui mas com certeza se o contrato até estava explicando ali na entrevista a gente vivenciou um período de contingência financeira nos últimos anos em que a gente colhe os contratos realizados no passado esses contratos eram com escopo reduzido e aí tanto escopo de atividades quanto de quantidade reduzida e a gente tem que cobrir toda uma área importante ali na região e a gente agora está modernizando os nossos contratos a gente está aumentando a capacidade desses contratos de manter as rodovias sejam elas vicinais sejam elas não pavimentadas sejam também as pavimentadas com maior qualidade aí a gente consegue de fato ser mais preditivo na hora desses cuidados antes de período de chuva antes que aconteça algum ponto crítico rodoviário então a gente está tendo essa atenção de refazer todos os contratos os nossos contratos a gente faz um contrato faz a licitação a gente pode renová-los até cinco anos essas renovações estão acabando agora e a gente está querendo modernizar todos os contratos das 40 regionais do estado do DR com relação a contratação integrada eu não vou saber como foi feita a definição no passado mas a definição atual que eu sei é que está sendo feita a revisão do projeto dentro do DR e aí responde até uma outra pergunta que é de fato prioridade porque com equipe reduzida com quantitativo de pessoal de servidor público toca de fato alguma parte das obras que a gente tem empresa contratada e também a gente executa dentro do DR a gente toca vamos dizer assim é um ambiente híbrido o contrato e ao mesmo tempo eu também executo a revisão de projeto é prioritário sim e respeita completamente as legislações que estão associadas a SLMG aí eu vou agora entrar na pauta do Dr. Paulo Guedes que comentou das rodovias e aí eu quero só passar alguns Dr. Deputado por exemplo a gente tem aqui Porteirinha Espinosa 80 milhões de reais nós temos aqui Pontes do Rio São Francisco e aí eu quero elencar rapidamente o histórico de Pintopes Urucuia que envolve também Pontes do Rio São Francisco Pintopes Urucuia era o trecho pavimentação três pontes e a ponte sobre o Rio São Francisco foi tentada uma licitação com uma empresa para que ela executasse não deu certo a empresa não abandonou deixou a gente na mão lá e isso é triste porque a gente tem um anseio de entregar de fato isso a gente está respondendo isso há muito tempo e é mais frustrante ainda porque nós temos o recurso garantido da fonte 95 que é a fonte relacionada ao acidente de Brumadinho a gente tentou a segunda contratação separamos em três lotes as três pontes do trecho os pavimentos em outro e a ponte do Rio São Francisco também não vingou estamos agora no processo administrativo contra a empresa que atualmente tem um contrato e a gente está em fase de rescindir esse contrato e ao mesmo tempo já está lá na nossa equipe de orçamento já está sendo feito um novo orçamento para ser feita a licitação ainda esse ano para a gente não perder o tempo e saber aproveitar muito bem o recurso aí nós temos aqui outras obras Riachinho Guarapuava Guarapuava perdão 159 milhões entroncamento Serra das Araras com entroncamento da MG 402 159 milhões Cônego Marinho e aqui eu estou falando de projetos que estão em execução 159 milhões 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 posso passar com mais calma tá deputado só exemplificando que de fato eu tenho aqui mostrado aqui está publicado no site da CEMF no site do DR os 900 e são até mais são 22 empreendimentos que a gente está contemplando aqui que são 900 e deixa eu conferir aqui 982 milhões e aí eu retorno a fala da priorização do governo e da atenção do governo com o Norte de Minas dos 4 bilhões que nós temos hoje investido no Provias quase 1 bi é a atenção com a região do Norte de Minas e o segundo prioritário assim né mas de forma bem direta mesmo a questão do Nordeste Vale de Equitão e Vale do Mucuri também são de alta priorização eu vou entrar agora na pauta do portfólio de 2024 perdão ah tá ah eu tenho vários são Porto Matias Cardoso a das Araras Mocambinho em troncamento com 401 14 milhões Montes Clares implantação de vias laterais no rodoviário é então o que eu já falei Januário Tejuco Januário Tejuco obra em execução né as duas obras uma de 81 milhões e outra de 9 milhões e aí quando tá então estão medindo isso aí mensalmente Januário Tejuco Pandeiros né é o trecho completo na MGC 479 São Pedro Agaça também em troncamento com a LMG 631 São João da Ponte obra em execução essa é 9 milhões eu passo para o socialista aqui toda calma para a gente não ficar mas assim contempla de fato os 900 milhões de reais aí eu vou falar agora da pauta que esse é o portfólio atual pauta de portfólio 2024 a partir dos estudos técnicos do DR a gente fez todo um levantamento da malha e aí eu volto naquela questão do aplicativo não é só comprar um aplicativo e falar que vai lançar eu tenho que ter um aplicativo em que o usuário vai muitas vezes numa região offline vai conseguir marcar a geolocalização para falar o problema naquele ponto e para ter aquele mapa eu tenho que ter um mapa do DR não é o mapa do Google é o mapa do DR a gente fez todo o levantamento disso e aí isso se transforma em uma oportunidade no futuro de maior transparência até mesmo da própria Assembleia junto com a população e juntamente com o DR trabalhar melhor a qualidade das respostas nossas em relação às demandas de fato reais na vida do cidadão que está lá na ponta a gente tem corpo técnico reduzido para dar conta de um Brasil como é Minas Gerais e esses aplicativos e a tecnologia vai só nos auxiliar no futuro e auxiliar a população para também questionar a gente nessas futuras audiências e dos futuros mapas que vão ser disponibilizados no Observatório de Infraestrutura do Estado e aí voltando na questão da contratação integrada deputado como foi adotado aquela questão de seguir o projeto técnico que já tinha sido concluído para eu fazer uma contratação integrada eu não posso indicar ou direcionar a solução técnica muitas vezes eu tenho que andar um passo para trás eu tenho que fazer um anteprojeto que é mais simples que um projeto básico porque aí a empresa contratada vai direcionar de fato a solução técnica adequada vai direcionar as necessidades de subsídio de material na região e eu não posso já indicar porque no meu projeto eu já trago uma indicação então como a gente já está andando com o projeto de revisão é interessante fazer essa análise e aí nós estamos abertos para justamente fazer essa discussão se caminhamos com esse projeto a revisar dentro do DR ou se a gente muitas vezes dá o passo para trás e tenta a contratação integrada um ponto de vista muito bom da contratação integrada é que aí não sei se todos conhecem a gente faz um anteprojeto como uma indicação simples de solução que nós necessitamos para o movimento a empresa contratada ela entra com a responsabilidade de fazer o projeto executivo e executar a obra e entregar o produto final para a gente então essa é uma grande vantagem qual que é a desvantagem que nós temos isso hoje a desvantagem é que nós não temos uma experiência de mercado a nível de Minas Gerais até de Brasil um pouco mais mas em Minas Gerais está sendo iniciado agora para ter certeza dos prazos e da qualidade que vai ser entregue esse empreendimento e aí eu volto na segurança do DR de executar muito bem os projetos em casa e aí a gente tem essa segurança nesse caso e aí um ponto positivo é que por mais que a gente tenha várias formas de tentar fazer a contratação o DR já de fato hoje tenta a contratação integrada em outros trechos porque a gente já também está percebendo que pela alta demanda e o desafio que a gente tem pela frente nós não temos como dar conta de fazer dentro da galera que está lá hoje executando projeto executando atividade de revisão técnica e também até mesmo o corpo técnico que faz a gestão dos contratos e agora a gente está vivenciando agora um outro problema que é um desafio não pode falar problema a nova lei de licitação ela exige uma nova forma de gestão dos contratos e a gente está capacitando toda a nossa equipe alterando o sistema nos adequando a um padrão estadual mineiro pela CEPLAG de contratação a partir da nova lei de licitação e aí tudo isso entra nesse contexto que é turbulento a gente lamenta de fato a não atenção que não foi dada no passado a esse trecho e aí eu quero concluir que o governo nós temos hoje 22 mil quilômetros pavimentados no estado de Minas Gerais nós temos a maior malha do Brasil dessa maior malha do Brasil nós temos 5 mil quilômetros em estado péssimo o pior estado possível é o estado péssimo que é no sentido assim eu não consigo tirar a capa e botar uma capa nova eu tenho que entrar a nível de base e talvez até subbase porque muitas vezes eu fico muito tempo sem dar a manutenção adequada e aí o foco do governo hoje é a parte de recuperação funcional que é recuperar o pavimento que já existe e no caso da LMG 631 é um novo pavimento são poucas as situações em que a gente está implantando novos pavimentos e a LMG 631 está na pauta do estado está na pauta de revisão técnica dentro dos servidores do DR para de fato a gente conseguir ter o projeto pronto para conseguir fazer o orçamento adequado e licitá-lo ainda ano que vem fui perguntar de data de fato eu não posso ter essa irresponsabilidade de passar uma data mas a expectativa nossa de conclusão desse projeto no início do ano que vem no primeiro semestre ao final do primeiro semestre do ano que vem no segundo semestre a gente tendo condição do orçamento pronto fazer essa licitação porque de fato o recurso pelo que eu entendi parece que já está à disposição e é também prioridade dentro do governo muito obrigado doutor Rodrigo respondeu vários questionamentos e apontamentos e muito importante essa sensibilização da sua parte e dos servidores do DR eu sei que os servidores são valorosos preciso do nosso apoio aqui na casa principalmente para não deixar que congele a vida deles por nove anos ou mais e mais ainda que o estado pense que o governo pense as ações de estado para o povo e não de governo para si mesmo e aí o seu compromisso junto com o doutor Rodrigo é muito importante e nós sabemos aí que vamos ter o projeto a revisão dele que é muito mais simples que fazer ele todo licitado e atualizado até o início do primeiro semestre do ano que vem para nós chegarmos até o segundo semestre com essa obra sendo o nosso principal foco da população da região para ser licitada então assim nós ficamos muito esperançosos e felizes com a sua fala e aí agora eu passo para as suas considerações finais e também para nós podermos caminhar para o final dessa bela audiência esse marco histórico agora nós temos uma obra que está no papel temos uma obra que tem orçamento que tem financeiro e que tem vontade do governo através do DR e creio eu também de outros setores que nós vamos estar mobilizando e ser realizada faço para ele que também eu sei que não vai medir esforço para que se precisar dinheiro do governo federal do apoio do presidente Lula principalmente Paulo eu coloquei na minha fala aqui e coloquei nas minhas emendas ao projeto de recuperação fiscal de Minas Gerais compete a discussão ser ampliada para a Câmara Federal através dos nossos parlamentares em Brasília onde você lidera bem a bancada do nosso partido lá na Câmara e pela Comissão de Finanças de Tributação discutir o regime de recuperação fiscal de uma forma que não prejudique o povo que não prejudique o servidor e que não prejudique principalmente o serviço público então o seu papel é muito importante junto com o nosso presidente do Senado o Rodrigo Pacheco para dialogar com o presidente Lula e com o Haddad para que não deixem fazer em Minas Gerais o que fizeram no Rio de Janeiro e que nós possamos manter a Copasa manter a Semig como patrimônio do Mineiro ampliando investimento ao invés de fazendo o povo ficar com raiva para falar que tem que latizar então Paulo obrigado pela presença obrigado pela participação de sempre e pelo apoio que nos tem dado nessas lutas queria muito fazer esse agradecimento de público e contar com seu apoio nessa empreitada mais uma vez a palavra o deputado Paulo Guedes eu que agradeço Ricardo mais uma vez a oportunidade de estar aqui de volta à Assembleia de poder participar de uma audiência tão importante como essa discute aqui a pavimentação de um trecho tão importante que é a estrada da produção e quero aqui dizer que a audiência pública ela tem essa finalidade a finalidade de cobrar a finalidade de convocar as lideranças para discutir e também dos encaminhamentos como nós estamos aqui no final na reta final da audiência o doutor Rodrigo do DR deu aqui dois encaminhamentos que é importante nós estamos aqui na audiência pública que está gravada que está registrada e vai estar à disposição de todos ele falou que na fala dele que a equipe do DR vai estar em campo para concluir o projeto até o primeiro semestre do ano que vem não é isso doutor Rodrigo? final do primeiro semestre e a possibilidade de licitação no segundo semestre licitação da obra então eu quero aqui já te agradecer por essa notícia e te pedir encarecidamente pedir ao governador e à direção geral do DR que faça todo o esforço necessário para cumprir esse cronograma anunciado aqui hoje nessa audiência porque como eu fiz aqui uma fala até muito dura no início da minha primeira oportunidade aqui nessa audiência pública é porque nós estamos há cinco anos aguardando obras anunciadas que não saíram do papel o senhor mesmo falou aqui de Urucuia Pintopes da ponte queria até lhe fazer uma pergunta se fosse possível para saber como é que está porque o governo tem falado que no segundo semestre desde o de maio que eles falaram que no segundo semestre ia licitar a ponte de Manga Matias Cardoso que o projeto está pronto nós estamos já no final do ano e ainda não foi licitado o senhor sabe alguma informação para passar para a gente com relação a ponte Manga Matias Cardoso e quando o senhor falou aqui que o governo está investindo 982 milhões na região esses 982 deixar claro que é um cronograma para se fazer ainda desses 982 não tem nada em execução até o exato momento motivo aqui da minha crítica dura que são cinco anos então nós esperamos que o governo dê uma atenção especial na agilidade porque se tem os recursos se tem em conta quase um bilhão de reais para essa região e até agora zero de execução nós esperamos que nesses três anos que faltam ao governo Zema que consiga de fato executar esses 982 milhões previstos para investimentos nas estradas da região saia de fato do papel era isso e muito obrigado obrigado deputado Paulo Guedes quero aqui concluir essa audiência primeiro com um agradecimento especial a todo o povo de São João da Ponte de Japão Vá de Patis de Varzelândia de Ibiracatu de Montes Claros de Capitão Inéas e de todo o Norte de Minas assim também como todos os territórios que o nosso mandato pisa a Grande BH o Vale do Aço o Jequitinhon em Mucuri por nos oportunizar a estar aqui hoje para poder trazer essas pautas para trazer o sonho das pessoas para que a voz de cada um de vocês chegue até a tribuna da Assembleia e chegue aos órgãos do governo e aí como eu bem coloquei a estrada da produção é um sonho de 50 anos que muitos sonharam antes de eu mesmo ter nascido que nada mais justo agora com a lei aprovada forçamento garantido o financeiro garantido porque gente são 100 milhões por mês que cai na conta 100 milhões por ano que cai na conta do Estado em decorrência do pedágio que nós pagamos da 135 de Montes Claros de Curveira a Montes Claros e se fossem atualizados os valores por 30 anos de concessão 4 bilhões de reais então nós sabemos que a professora Helen que tão honrosamente nos presta homenagem com o nome dela na nossa rodovia a estrada da produção que tem todo o caráter de desenvolver aquela região rodovia professora Helen de Abreu Batista nada mais justo o merecimento de que ela possa realizar mais sonhos mesmo estando do lado de Deus levando assim como salvou vidas levando o asfalto da nossa região então é um sonho de um caminho que tem sido percorrido e que juntos nós vamos percorrer muito mais até ver a obra realizada mas com chance de ser o mais breve possível porque há os mecanismos legais para isso então quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade agradecer a cada um e a cada um de vocês que se fazem presente e agradecer também a cada um e cada uma das dezenas e milhares de pessoas da região que não puderam estar presente por diversos motivos pelas condições mas que estão aqui representadas por vocês e aí eu digo que juntos nós iremos continuar nessa luta coletando a assinatura do povo para que nós possamos entregar ao governador até se Deus quiser o quanto antes o máximo de assinaturas de pessoas que sonham com essa obra por fim agradeço imensamente a presença de todos e cumprida e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos nossos convidados e do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratora da ata e encerra os trabalhos com a salva de palmas para todos vocês Obrigado Obrigada.